Temos a satisfação em realizar neste auditório legislativo a audiência pública sobre o transtorno do espectro autista, desafios e perspectivas, por proposição do Sr. Deputado Ney Leprevaux. Convidamos para fazer parte desta mesa de trabalho o Sr. Deputado Ney Leprevaux, proponente da audiência e líder da Frente Estadual da Saúde e Cidadania. Também chamamos para a mesa o Sr. Deputado Márcio Pacheco, membro da Comissão de Saúde Pública. O Dr. Tiago Magalhães Machado, defensor público da área da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Convidamos também para a mesa o Sr. Pier Petruzielo, vereador de Curitiba e líder do Governo Municipal na Câmara. A Sra. Tílian Roth, presidente da União de Paz pelo Autismo. Também a Sra. Amanda Bueno, diretora do Centro Diagnóstico e Intervenção do Neurodesenvolvimento, CEDIN. Chamamos ainda para a mesa a Sra. Sabrina Mugiati, coordenadora do projeto Eu Digo X, do Instituto Lico Kese Moodle. E também convidamos para a mesa o Sr. Renato Ramalho, fundador da Superspectro, portal de notícias especializado em transtorno do espectro autista. Registramos e agradecemos a presença a esta audiência pública da Sra. Flávia Cordeiro, que é coordenadora da Coordenação da Política da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, representando a Sra. Secretária Fernanda Richa. Também registramos e agradecemos a presença da Sra. Adriana Tcheluzniak, voluntária da União de Paz pelo Autismo. Para dar início a esta audiência pública, com a palavra o Sr. Deputado Neyler Prevô. Bom dia, bom dia a todos. Eu gostaria de chamar também para a mesa a Sra. Elize Ravash, não é, Pierre? Matos, ele falou Ravash, mas vem, Elize. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. A Elize é do Instituto Icoproject, não é, Elize? Eu já tinha ouvido falar, já. Tem mais alguém representando alguma entidade? Por favor, se identifique. Alguma entidade que trabalha na área de autismo. Tem mais alguém representando? Se tiver, levante a mão, por favor. Então, venha. Como é o teu nome? Fernanda Rosa, por favor. Seja bem-vinda. Ah, do Anjo Azul, não é, Fernanda? Seja bem-vinda. Mais alguém? Como é o seu nome? Mas pode participar, se quiser. Tem lugar ainda. Tá. Tá. Ótimo. Tá bom, obrigado pela presença. Depois, se quiser fazer uso da palavra, mães, pais, profissionais que estiverem aqui. A Laura não quer vir também, do Super Espectro? Não quer vir para a mesa? Ah, tá. Fazendo a cobertura. Bom, depois, se alguém que ficou na plateia quiser fazer uso da palavra, eu vou abrir para todo mundo. Vou pedir, Tchelen, para vocês darem um pulinho, virem mais para cá. Não sei se tem alguém ali que vai ter que... Você vai ter que utilizar esse... Não? Então, deixa ela pular uma para cá. Todas pulem, por favor. Daí a gente já pode começar. Bom, pessoal, eu pedi essa audiência pública e, depois de já tê-la agendado, eu constatei que tem mais alguns parlamentares aqui que também têm feito ações importantes na área do transtorno do espectro autista. Mas acredito que tocar nesse assunto, debater quais são os problemas que hoje afetam as pessoas e quais são as perspectivas do autismo no Paraná, é sempre algo que nunca é demais. Nunca é demais. Nós precisamos realmente tratar desse tema insistentemente, até porque, se verificarmos as políticas públicas dos países mais desenvolvidos, perceberemos que o Brasil ainda está muito atrasado em relação a tudo o que pode ser feito para aumentar a qualidade de vida das pessoas com autismo. Eu depois tenho uma série de comentários, de colocações para fazer, mas eu vou, já de início, abrir a palavra para os membros da mesa, porque o nosso objetivo principal aqui hoje é ouvir vocês. Hoje eu sou muito mais um ouvinte do que um palestrante, do que um parlamentar, que é o que nós somos aqui nessa casa. E, a partir do que nós ouvirmos aqui, nós poderemos, viu, Tchelen, formular requerimentos para o governo do Estado, projetos de lei, enfim, vamos trabalhar juntos para tentar fazer com que as autoridades ouçam mais os pais, as mães, os profissionais que trabalham na área do autismo. Eu vou começar abrindo a palavra aqui para o meu colega, deputado Márcio Pacheco, que já tem mais experiência do que eu nesse assunto, já realizou um evento sobre autismo aqui na Assembleia, é uma pessoa que está empenhada nessa causa e nós vamos trabalhar juntos, não é, Márcio? Bom dia, Márcio. Bom dia. Acho que não. Ligou. Acho que não. Aí, agora sim. Bom dia, deputado Ney Leprevô, presídio dessa audiência pública. Quero já, de plano, cumprimentá-lo, Ney, por ter tido também a sensibilidade de pretender olhar com mais carinho para essa questão que eu tenho visualizado já há algum tempo, mas pouco tempo também. Mas há algum tempo, talvez a mais que você, o quanto ela é realmente importante e está cada vez mais se tornando pauta das discussões, o que é importantíssimo. Então, parabenizo, de fato, você é um parlamentar que nos honra aqui nessa casa, sempre tem votado, alinhado com a nossa maneira de pensar também, sempre defendendo os interesses do povo, não dizendo amém para o governo. Nós não somos eleitos para defender o governo. Nós somos eleitos para defender os interesses do povo. Eu acho isso muito importante. O Ney sempre tem tido essa postura e agora também se engaja nessa causa que é importante para todos nós que já estamos em uma caminhada nessa causa do ponto de vista político. E quem se envolve de coração mesmo, talvez, evidentemente, porque vivem isso no dia a dia, são as mães, são os pais, são as famílias, e até mesmo os professores, os profissionais de saúde, que também estão de mãos atadas, sem capacitação, sem condições, às vezes, de recepcionar com a capacidade necessária essas famílias, essas crianças. Quando eu digo famílias, porque as famílias muitas vezes sofrem tanto quanto ou mais do que as próprias crianças, as próprias pessoas que são envolvidas nessa causa do autismo. Então, você tem que ter profissional que saiba atender a criança, saiba atender o adolescente, o jovem com autismo, mas que saiba também dar o suporte para a família. Então, isso é de fundamental importância. Cumprimentar o PIR, pela segunda vez nos encontramos em pouco tempo, isso demonstra também o envolvimento dele, certamente muito maior que o meu, inclusive, mais anteriormente, ao meu envolvimento. Parabenizo você, PIR, por essa disposição de estar atendendo aqui, especialmente a população de Curitiba, você que lá na Câmara tem feito um trabalho bacana, então, parabenizo e o cumprimento também. E, claro, quero cumprimentar também a todos os demais, a Amanda, que me deu o prazer, a alegria de ser a primeira pessoa que nos brindou, brindou literalmente, porque foi gratuitamente a Cascavel para participar da primeira conferência estadual sobre o autismo que nós realizamos lá em Cascavel no fim do ano passado, quando eu, com aquela agonia de ter conhecido um pouco mais do que era o problema, querer fazer algo mais, e falei, tem que fazer já. E a Amanda foi lá, então agradeço muito, um prazer, revela a Amanda. E quero cumprimentar também a Tiele, presidente da UPA, aqui de Curitiba, que, inclusive, foi o fator fundamental para que nós tivéssemos promovido aqui em Curitiba, no dia 2, Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, uma audiência pública que foi muito bacana, não é, Tiele? Acho que foi, o pessoal da UPA participou, o pessoal da Anjos Azuis participou, e tantas outras entidades tiveram presentes, colégios, profissionais de saúde, autoridades, e foi realmente, eu julgo, uma grande audiência, porque foi num dia muito peculiar. Então, parabenizar aqui a Tiele, e todo o pessoal, a Adriana, que é ex-presidente da UPA, que também está ali, e que sempre foi envolvida, e todos os demais. Então, em nome dessas pessoas, quero estender os cumprimentos aos demais, e já para encaminhar para o desfecho da minha fala, como você disse, nós estamos sempre para ouvir mais, que eu também estou aprendendo, estou começando a me familiarizar com essas palavras, com essas questões todas, mas ainda sou um neófito nessa situação. Mas eu acho que o discurso nosso, e tem que ser principalmente, inclusive eu tenho percebido também, estou há pouco tempo, mas tenho percebido que há, em alguns casos, incompreensíveis animosidades. Animosidades incompreensíveis, às vezes, dentre profissionais, dentre entidades. Como é que pode haver animosidade dentre entidades que representam uma mesma causa? Cara, isso é tão incompreensível. Por exemplo, no meio político, isso é compreensível, porque cada um é uma briga, é umas confusões, assim, que... Mas, gente, por exemplo, você está lá defendendo uma causa, por exemplo, causa animal. Você tem entidades que brigam entre eles para defender os animais. Eles, um defende de um jeito, o outro defende do jeito. Causa do autismo. Você tem entidades que brigam entre si, defendendo... Gente, eu... E, assim, então, o que eu queria pregar nessa manhã, que a gente pudesse, cada vez mais, trabalhar, a partir de agora, em nós, que não temos o autismo, a superação da vaidade, a superação do ego, a superação da indiferença, do enfrentamento desonesto, e que não agrega. Como é que se faz, quando você tem... Ontem, nós estávamos aqui, fazendo audiência pública, a disputa da tabase com várias entidades de policiais. Umas dez entidades de policiais militares. Por que tem dez? É porque elas não concordam, literalmente, entre si em algumas questões. Por isso se formam tantas entidades. Se concordassem, estariam juntas. Então, como é que se faz para crescer numa mesma demanda? A gente se respeita naquilo que pensa diferente. Vamos nos respeitar naquilo que a gente pensa diferente. E vamos nos unir naquilo que a gente pensa igual. E, certamente, o que a gente pensa igual é muito maior do que as questões pontuais que a gente pensa diferente. Então, acho que era isso que eu queria passar cada vez mais. E essa atitude toda de me convidar para estar aqui, porque você é deputado estadual, eu sou deputado estadual. Poderia ter feito o quê? Não me convidado, porque, em tese, eu sou um concorrente do Ney. Não. Em tese, o PIR, que tem todas as condições e deve ser, e eu recomendo que seja, candidato a deputado estadual, é meu concorrente, pode ser concorrente do Ney. Não. Temos, nós estamos conseguindo, então, até no meio político, estamos conseguindo superar, Ney. Essas vaidades, esses egos, que não acrescentam em nada. Então, é esse o recado que eu queria deixar. E agradecer mais uma vez e parabenizar pela audiência pública. Espero que, com a graça de Deus, a gente possa crescer cada vez mais nessa causa. Obrigado a todos. Obrigado, Márcio. E quero registrar que também está aqui representando o deputado Péricles, o seu assessor. E nós estamos todos trabalhando em conjunto. E é importante isso que você colocou, Márcio, realmente, que as entidades sejam parceiras, se ajudem e que todos possamos deixar qualquer tipo de vaidade, de ego de lado. Eu vou pedir para as pessoas que forem falando, além de se apresentarem, falarem do seu trabalho, já irem também comentando, então, quais são os desafios que percebem que hoje enfrentam aqui no Paraná, em relação ou à sua entidade, ou à própria questão do autismo, do TEA, e também quais as perspectivas que enxergam. Eu vou já passar de imediato a palavra ao doutor Tiago Magalhães Machado, que é defensor público da área da infância e juventude na Defensoria Pública do Estado do Paraná. Em primeiro lugar, doutor Tiago, obrigado por estar aqui representando a Defensoria, e creio que, em relação a esse tema, os senhores devem já estar atuando bastante e poderão ajudar muito. Então, obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, saúdo a todos os presentes, na figura do deputado Neyla Prevô, a qual agradeço pelo convite para compor a mesa e de participar dessa ocasião tão especial. E, inicialmente, eu gostaria de explicar um pouco, brevemente, para quem ainda não conhece a instituição da qual faço parte, a Defensoria Pública do Estado do Paraná, é uma instituição criada recentemente, tem poucos anos, a partir de 2011, e é uma instituição que presta orientação jurídica integral e gratuita a todas as pessoas necessitadas, a toda a população do Paraná, aquelas pessoas que não têm condições financeiras de ter um auxílio jurídico. E, quando eu digo uma orientação jurídica, ela, como eu disse, é integral e gratuita, e essa orientação jurídica, esse auxílio jurídico, não é apenas ajuizamento de demandas, entrar com uma ação, não é apenas no meio jurídico, judicial, não mesmo. É uma atuação tanto jurídica como extrajudicial. Então, dessa forma, nós podemos, e tentamos solucionar conflitos, demandas, através de instrumentos extrajudiciais, a fim de evitar a morosidade do sistema judiciário, que sabemos que existe, e efetivar o direito da população da melhor forma possível. Inclusive, a defensoria atua não apenas para pessoas que não têm condições financeiras, mas também para grupos vulneráveis. E as crianças e outros adolescentes estão previstas em nossa lei orgânica, previstas na legislação brasileira, como parte desse grupo. Entre os diversos grupos sociais, a criança e o adolescente foram eleitos também como um grupo vulnerável. E, nesse mesmo sentido, a Constituição Federal e a legislação do nosso país, o Estatuto dos Crianos e do Adolescente, conferem prioridade absoluta de atenção a nossas crianças e adolescentes. Nesse sentido, mais uma vez, recentemente, no final do ano passado, na gestão do Defensor Público-Geral atual, doutor Eduardo Abraão, foi criado, foi instituído, o Núcleo da Infância e Juventude na Defensoria Pública do Paraná, da qual eu me orgulho de fazer parte. E, já com pouco tempo de existência desse Núcleo da Infância e Juventude, já podemos ter a oportunidade de conhecer, ainda que pouco, a matéria. Estamos, como o deputado bem disse também, ainda engateando na matéria, mas com muita vontade de ajudar, de participar dessa discussão, a fim de prestar todo o auxílio que pudermos. Já tivemos reuniões com representantes de pais e de crianças com autismo. E, nesse sentido, temos atualmente, no âmbito da Defensoria Pública, dois procedimentos que versam sobre a questão. Um primeiro procedimento que versa sobre a área da saúde, que determinados planos de saúde, pelo que chegou até nós, tem negado cobertura para tratamento de terapias oferecidas a crianças com transtorno de espectro autista. E estamos verificando essa questão em procedimento ainda, está no início, mas pode gerar futuramente alguma providência em defesa dessas crianças, que tenham o devido tratamento que eles merecem. Por outro lado, temos essa questão da saúde, hoje temos a questão da educação também, o acompanhamento que as crianças e adolescentes devem ter nas escolas do nosso Estado. Nesse sentido, já tivemos alguma resposta, tanto do Estado do Paraná, como de alguns municípios, de alguns municípios especialmente aqui do município de Curitiba. Nesse sentido, podemos perceber, ainda que, inicialmente, o Estado do Paraná venha oferecendo um certo preparo, um acompanhamento interessante para esses alunos, tanto de forma estrutural como pessoal, pessoas especializadas, profissionais especializados, que possam abordar a matéria e acompanhar devidamente essas pessoas. Por outro lado, temos visualizado condutas de alguns municípios, especialmente do município de Curitiba, aqui eu chamo a atenção do vereador PIR, que o município de Curitiba, em especial, ao que parece, vem oferecendo profissionais que não são especializados, não são os mais adequados para acompanhar essas crianças e adolescentes nas salas de aula em nossas escolas. Por quê? Eles têm oferecido, têm ofertado estagiários, pessoas ainda em formação. E não é isso que a lei diz. A lei diz que devem ser profissionais capacitados, profissionais especializados. Ora, a lei do estágio, a lei federal do estágio, em sua própria definição, traz que o objetivo principal, primordial do estágio é fornecer o aprendizado àquele estagiário. Então, nós vemos muitos estagiários que são dotados de ótimas intenções, sem dúvida alguma, mas não têm, além de não terem devida capacitação, como disse, são profissionais ainda em formação, não somos especializados, por consequência, além disso, não têm a devida supervisão. Por quê? Esse profissional, por exemplo, um estagiário de psicologia, ele é supervisionado por um pedagogo, por um diretor, um professor, e não é a mesma área de formação. Então, um engenheiro não pode supervisionar um médico. Da mesma forma, um diretor de escola não pode supervisionar um psicólogo. Isso está bem equivocado. Então, seria interessante que o município de Curitiba, mas não apenas o município de Curitiba, diversos municípios do estado do Paraná, se adequem a essa situação, que está prevista em lei. Não é nenhum favor, nada disso. Está previsto em lei, que se cumpra apenas a lei, nesse sentido. Então, eu gostaria de dizer isso, que a Defensoria Pública está com procedimentos abertos, está tramitando na instituição, providências estão sendo tomadas nesse sentido, e gostaria de deixar a instituição também de portas abertas para todos que nela necessitem. Estamos aqui para ouvir todos vocês, e também em nossa sede, se alguém quiser conversar comigo depois também, aqui hoje, e na instituição também, estamos à disposição de todos vocês. Agradeço mais uma vez pelo convite, e muito obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Eu vou passar a palavra agora para a Tchelen Rote, que é presidente da União de Paz pelo Autismo, e inclusive quero agradecer a Tchelen pela hospitalidade com que nos recebeu lá no Parque Barigui, na manhã de domingo, em um evento maravilhoso que aconteceu pela conscientização sobre o autismo. Obrigado, viu, Tchelen. A palavra é sua. Bom dia. Bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade de estar novamente aqui na Assembleia, agradecer ao deputado Le Prevot, ao deputado Márcio Pacheco, por esse empenho, pelas parcerias. É um prazer receber vocês nos nossos eventos de conscientização, porque isso é a união que nos fortalece. Mas eu gostaria de contar um pouco sobre o autismo. Como que o autismo... Como que eu tive contato com o autismo. Eu fiz magistério naquele tempo, que existia o magistério, e eu tive contato na aula. E a professora só transmitiu aquele conhecimento. O autista é aquela pessoa que vive no seu próprio mundo, que não interage e que fica se balançando, olhando para uma parede branca. Nossa, aquilo choca você, não é? Mais tarde, eu tive contato no filme do Rayman, com o Dustin Hoffman. Daí era tudo o que eu sabia sobre o autismo. Mas daí eu tive um bebê. Fofinho, lindo. Mas ele não me olhava nos olhos. Eu ia amamentar, ele não tentava buscar meu dedo. Ele não me percebia no mesmo ambiente que ele. E só me buscava para alcançar alguma coisa que ele tinha interesse. Eu me sentia frustrada por não conseguir criar uma conexão com o meu filho. E foi assim que eu descobri o autismo novamente. Um novo autismo. Primeiro aquele autismo da escola, depois aquele autismo do cinema. Daí eu fui descobrir um outro autismo, o autismo dentro da minha casa, dentro da minha família. E eu, como bibliotecária, eu mergulhei em pesquisa. Fui pesquisar tudo sobre o autismo e acabei ficando mais deprimida do que acolhida. Então, eu descobri que existem vários outros tipos de autismo. Existe o autismo daquela família que tem condições para poder fazer uma terapia, para poder colocar em uma escola inclusiva. E tem o autismo daquela família que não tem condições de proporcionar para os seus filhos um bom atendimento, como também não conseguem entender o que é o autismo. E eu acho que é esse o grande desafio do nosso dia a dia. A gente entender o que é o autismo do nosso filho. Porque o autismo do meu filho é diferente do autismo do filho da minha amiga, porque cada um é um, é único. Alguns têm alguma dificuldade maior para a interação social, alguns têm dificuldade maior para a comunicação. e isso não vai deixar as coisas mais fáceis. A gente tem desafios diários que nós temos que superar, mas tem sempre uma luz no fim do túnel. Quando você percebe a evolução no seu filho, quando você percebe que ele tem um amor incondicional por você, aquele amor é tão puro e tão belo que ele gratifica e vale a pena todo o empenho e todo o sacrifício que a gente faz por eles. Eu, como muitas mães, tive que parar de trabalhar para dar atenção para o meu filho. Ele teve muitos anos em uma clínica especializada, mas chegou um momento que não estava dando aquele mesmo retorno que tinha na primeira infância. Porque na primeira infância eles dão, tem um retorno maior. Agora ele está na adolescência, está com 15 anos, então a gente já não percebe mais aquele boom de desenvolvimento. Começam a surgir novos desafios. E a gente se depara com a questão da falta de profissionais capacitados para que possam te dar esse suporte, para que você possa dormir à noite tranquila. Não, meu filho está bem atendido. Não, você... De outurnamento você tem aquela preocupação. Eu estou fazendo o suficiente pelo meu filho? O que eu posso fazer mais por ele? Aonde eu posso buscar mais para ele? E foi nessa... nessa luta que a gente foi conhecendo mães, conhecendo pais, e a gente se reuniu e falando assim, o que a gente pode fazer para os nossos filhos? O principal é a união. Então vamos montar uma associação. E em 2008 nós montamos um grupo de pais, nós montamos a UPA, a União de Pais pelo Autismo. Que por isso que é esse nome, é bem para traduzir isso, a união. E nós buscamos, em primeiro ponto, a conscientização e a divulgação do autismo. Porque a gente percebeu que assim como eu só fui descobrir o autismo quando eu tive o meu filho, a maioria das pessoas e da sociedade não sabe o que é o autismo. Então a gente precisava levar para a sociedade essa conscientização, para que não coloquem todas as pessoas, todos os rótulos, tudo dentro da mesma caixinha, para que cada pessoa com autismo tenha a sua peculiaridade e a sociedade tenha uma visão mais afetuosa para as crianças e principalmente para as famílias que precisam também do nosso apoio. Então a UPA se dispõe sempre, está sempre aberta, sempre disposta, porque é uma associação de pais. Mas o nosso, o primordial é ser do bem, colaborar com o próximo, levar leveza para a vida das outras famílias, porque estresse a gente já tem bastante em casa, então a gente tem que compartilhar leveza, coisas boas, facilitar a vida do próximo e passar adiante a mensagem de amor ao próximo e tratar todos bem e com respeito, principalmente. Obrigada. 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 Obrigado, Tcheli. Eu vou passar a palavra agora ao vereador Pier Petruziello, que é vereador de Curitiba, líder do governo municipal e tem sido um lutador incansável desta causa na Câmara Municipal. Bom dia, Pier. Bom dia, Ney. Quero te agradecer pela deferência do convite. A voz rouca da adolescência você conhece bem. Fiquei muito feliz de receber teu telefonema, você que tem uma ligação muito forte com a saúde da cidade de Curitiba e também com o estado do Paraná. Quero cumprimentar na tua figura e também o deputado Márcio Pacheco, se revelou ser um grande deputado, nos convidou também para fazer parte de uma audiência pública onde tivemos várias as pessoas que aqui estão. Quero cumprimentar o doutor Tiago Magalhães. Já vou fazer um leve contraponto na fala, mas agradeço a deferência. Também a Tchelen e ao cumprimentar a Tchelen que é presidente da UPA, eu cumprimento também a Adri que foi presidente da UPA, foi a minha primeira, o meu segundo contato com o autismo, o primeiro foi o Newton e na sequência logo a Adri que me ensinou muito sobre esse tema. E eu tenho um carinho muito grande pela UPA por várias entidades, mas a UPA começou esse trabalho junto comigo e eu acho que isso é uma coisa que merece ser destacado. A Amanda Bueno, essa jovem referência diretora do centro de diagnóstico, vi uma palestra dela junto com o doutor Antônio Huck aqui mesmo na Assembleia onde nós estivemos, você falou antes do doutor e fez, foi uma audiência pública se eu não me engano ano passado que nós estivemos aqui, né, o ano retrasado, novembro do ano passado, não estou lembrando bem a data, mas lembro bem. É o Renato Ramalho que faz também um trabalho importante na área fundador da Super Espectro. Eu te agradeço, Renato, também as ligações, as mensagens que a gente tem trocado, você junto com o Ney também fazendo. Quanto mais gente boa tiver nessa área, mais importante. Aqui não existe lado político, aqui não existe bandeira política, tanto é que fiz questão de vir aqui para demonstrar isso. Nós temos todos aqui com o Ney, com o Márcio, com os deputados, com o governador, governadora, seja lá quem for, para estar imbuído desse tema. Isso aqui não existe lado A ou lado B, como colocou muito bem o Márcio Pacheco, como é triste quando tem entidades que discutem, não, que brigam pelo mesmo tema, quer dizer, acabam até tendo ódio. E a Tielin passou uma mensagem de amor muito importante, porque é um tema que tem que ter envolvido o amor. não existe falar desse tema sem amor. E aqui está também a Elize, que eu errei no sobrenome dela, mas ela me perdoa, me deu um branco no sobrenome, eu não sei de onde eu tirei aquele Ravache, mas acho que eu tenho uma outra amiga que se chama Elize Ravache, foi por isso. Ela falou Elize. É, não, isso não, já acertei. A Elize, depois, eu quero que você converse com a Elize, ela tem um trabalho do Eco Project, nós estamos trazendo para Curitiba, ela vai detalhar depois um programa de capacitação histórico, Centro de Excelência, que é o Eco Project também, mas que envolve o Autismo Speaks de Miami, é algo assim que transcende, Curitiba vai ser, a Folha de São Paulo inclusive fez uma matéria equivocada falando do Estado do Paraná, porque isso vai se dar com os agentes da Prefeitura de Curitiba e com o Instituto da Elize, depois é importante você também conhecer esse produto. E a Fernanda também, da Anjo Azul, muito legal ter você aqui conosco. De forma rápida, eu vou tentar pontuar algumas questões aqui para não, para mais ouvir como diz o Ney. Quando eu tomei conhecimento do assunto autismo, um pai chamado Newton Salvador e depois a Adri me abordaram e disseram mas não se fala de autismo em Curitiba, é uma vergonha você estar aqui no meio da área da pessoa com deficiência e não falar disso, o autismo é isso, o autismo não é uma doença, o autismo é uma deficiência, ele não é, estão colocando isso, tem muito preconceito, meu filho tem 40 anos e eu senti naquele pai naquela época quase como a Tia Linn disse, um desespero de não se falar do autismo em Curitiba. E a partir disso nós criamos uma lei municipal, você que é autor de diversas leis na área da saúde, criamos a lei 14.809, que é a lei da semana da conscientização do autismo, que trata de fazer isso aqui que você está fazendo, que nós estamos fazendo, divulgar o autismo, falar sobre o tema, explicar o que é para a população, mostrar que quando uma mãe está com um filho no chão, num shopping, o filho se batendo, não é porque a mãe não educou a criança, é porque ele está dentro do Té, não é porque às vezes a mãe está num supermercado e o filho grita que a mãe não educou, são preconceitos que a sociedade forma sem ter o devido conhecimento sobre o tema. E só quem é mãe, quem é pai, sabe o que eu estou falando. Eu não estou aqui para me colocar no lugar de nenhum deles, de vocês, porque a dificuldade maior só quem sente é quem vive. eu sempre dou o exemplo do meu braço. Quando eu não consigo amarrar um nó de gravata, as pessoas falam, pô, Pires, sabe que eu nem lembrava que você não conseguia amarrar um nó de gravata? Claro, é uma dificuldade que eu tenho. Então, quem tem um filho dentro de casa, independente da situação, só sabe, como a Tia Elin falou, às vezes tem um problema em casa que quando quer estar lá fora quer viver mais harmonia e por isso as entidades são importantes. Então, nós criamos a lei 14.809, 2016, é uma lei já dois anos, Curitiba tem feito vários eventos sobre esse tema, um tema muito importante. E uma situação muito relacionada à saúde, daqui a pouco eu entro na educação para me dirigir ao doutor Tiago Magalhães Machado, na área da saúde, quando você tem o diagnóstico precoce, o autismo, quando ele é detectado até os três anos de idade, a chance de evolução dessa criança é muito maior. Então, o que nós, como vereador de Curitiba, o que nós propusemos e agora em maio ou junho, eu tenho a promessa da secretária Márcio Sulac, da Prefeitura de Curitiba, que nós vamos colocar numa unidade de saúde o M-7, o diagnóstico precoce. O doutor Antônio Uck fica até meio preocupado quando eu falo sobre esse assunto, porque ninguém quer fechar o diagnóstico aqui, não é a minha função fechar o diagnóstico, porque fechar o diagnóstico do TEA é muito demorado, é muito delicado e não cabe a mim, como legislador, fechar o diagnóstico nenhum, cada um no seu quadrado, não é, Liz? E não é a minha função. Mas nós vamos fazer um teste numa única unidade de saúde e começar, se eu não me engano, por uma unidade de saúde lá do Cajuru, ainda estão mapeando na cidade qual vai ser. Esse M-Shatney são perguntas de sim ou não que a pessoa que está na ponta vai poder, vamos dizer assim, dar um alinhamento, um encaminhamento para ver se essa criança tem ou não o TEA. Ah, mas significa que fechou as perguntas, bateu, ela tem o TEA? Não. Mas, é mais fácil pecar, entre aspas, pelo excesso do que pela falta. Como disse a Tiel, o filhinho dela não olhava para ela. Pode ser que tenha o filho de alguém também que não olhe. Então, vai responder essas perguntas e o nosso sonho maior é que esteja isso em todas as unidades de saúde da Prefeitura de Curitiba, quem sabe no Paraná, e aí vocês, legisladores estaduais, podem pensar nisso, eu contribuo com essa matéria se vocês quiserem, para que coloquem também no interior do Paraná. Indo a um ponto que o doutor Tiago Magalhães Machado colocou. Curitiba atende hoje 470 crianças crianças com os acadêmicos. Eram crianças, mães e pais que tinham que ir ao Ministério Público buscar o tutor ou o acadêmico ou acompanhante, e chamem como quiser neste momento aqui, para que seu filho, que tem o autismo ou outra deficiência, de um grau maior ou menor, mas Curitiba buscou o grau maior. Então, Curitiba tem hoje 470, esse número, eu não tenho ele, não sei se é 445, 55 ou 70, mas é um número, até aqui, enquanto a Tchelen falava, eu estava tentando buscar o número correto. Já passou dos 500. Obrigado, Adri. Já passaram dos 500, parece que são 12 crianças agora, ou 8 que estão na fila, para ser atendidas no grau maior de deficiência. E esses acadêmicos, quando eles não têm, vamos dizer, o atendimento adequado, basta que ele comunique, que a mãe comunique à diretora Gislaine Budel, da Prefeitura de Curitiba, que tem um trabalho muito legal, muito bom, a Adri conhece ela, acho que a Tchelen também, acho que a Elisa também conhece a Gislaine, que é um departamento exclusivo para cuidar das pessoas com deficiência na área da educação. E aí, se esse acadêmico não der a resposta, ele é imediatamente trocado, imediatamente trocado. E, doutor, me permita dar um dado ao senhor, em que pede ser jovem, bastante jovem, mais jovem que eu, com certeza. Doutor Tiago, mais de 80% das mães hoje aprovam os acadêmicos. a gente sabe que a lei diz do doutor, e eu não sou, não tenho direito de ser contra a lei, também não é essa a minha intenção, mas hoje, na Coreia e nos Estados Unidos, que são centro de excelência no autismo, o acadêmico é que faz esse trabalho na educação. Então, nós podemos até marcar um outro dia, um novo debate, para tratar especificamente sobre esse tema, a Adri e tal, e a Tielin sabem bem do assunto, o pessoal do Ajeazul também tem se colocado, tem entendido esse assunto, acho que a Elisa e o Ramalho têm o debatido pouco, mas é importante que acompanhem esse assunto, e eu vou falando e estou recebendo as mensagens aqui para dar as informações corretas. Mas eu me comprometo, Ney, numa próxima oportunidade, nós debatermos com profundidade o tema dos acadêmicos, porque o que nós não podemos mais, a o Ministério Público foi favorável aos acadêmicos em Curitiba, as reclamações, nós estamos fazendo um link com a Prefeitura de Curitiba para que aqueles que reclamem, nós possamos trocar os estagiários, e são estagiários que amanhã ou depois, doutor, vão estar, daqui seis meses, um ano, atendendo essas crianças dentro da sala de aula. Então, por que não preparar já essas pessoas para estar com os filhos da gente dentro da sala de aula? Na Coreia, como é que é o nome do menino do Autismo Speaks? Andy? O Andy Chi, que é a referência do Autismo Speaks em Miami, fez uma declaração pública dizendo assim, tutor já é coisa do passado, o acadêmico na Coreia é o que nós temos usado, o acadêmico nos Estados Unidos hoje é a referência. Então, o Brasil também pode se tornar a referência nesse assunto. Então, para não me alongar, Ney, porque nós falamos demais, nós gostamos de falar, e a gente está aqui para ouvir também os outros, eu vou encerrar por aqui dizendo que é um debate muito longo, mas eu te parabenizo por ter trazido isso à pauta, parabenizo a tua equipe, eu acho que esse é um assunto de extrema relevância para a cidade de Curitiba. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, vereador Pira Petruziello, vou passar a palavra agora para Amanda Bueno, Amanda ontem esteve no nosso gabinete, eu fiquei impressionado realmente com o conhecimento que ela tem sobre a causa, com a dedicação, a paixão com que ela trata do tema, e obrigado por estar aqui contribuindo hoje, Amanda Bueno, você que representa o Centro de Diagnóstico e Intervenção do Neurodesenvolvimento CEDIN. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Agradeço muitíssima a oportunidade de estar aqui hoje com todos vocês presentes à mesa e todos que acompanham. Falar desse tema é muito importante para mim, não só como profissional, mas pensando no que você representa quando fala como profissional. e também como tia de uma pessoa com autismo. Não foi essa a minha motivação para me envolver com autismo, meu sobrinho veio depois do meu envolvimento e pude sentir na pele a dificuldade que é numa família aceitar o diagnóstico para o meu pai, avô, meu sobrinho até hoje, você não pode falar a palavra autismo porque ele sai correndo. Então, são desafios internos e externos. Qual a ideia do grande desafio aqui? eu não venho representando a minha empresa como uma clínica que fornece terapia. Eu venho representando dois lugares. Além dessa clínica, a questão é representar a ciência no tratamento do autismo. No Cedinho, nós só temos autorização para fornecer terapias que tenham base científica. E essa é a ideia que eu quero compartilhar com vocês. por que oferecer algo que nós sabemos que não funciona? O tempo não volta. O investimento financeiro não volta. A dedicação dessas famílias não volta. E quando você oferece um serviço que você não pode provar que ele funciona, você literalmente está roubando a chance de alguém ser independente. E eu acredito que isso deveria ser considerado um crime. Em uma outra associação que eu represento, uma associação internacional, se chama AESET, é a Associação para a Ciência no Tratamento do Autismo, que juntou os maiores nomes no tratamento do autismo no mundo todo, não só na área da psicologia, como na fonodialogia, como na terapia ocupacional, como na medicina. Pessoas que doam do seu tempo para falar da ciência no tratamento do autismo. E, em nome deles que eu falo hoje, eu tenho a honra de fazer parte da associação. Eu queria falar alguns pontos que eu considero que são importantes. Falar sobre a conscientização do autismo foi o primeiro passo para que a gente pudesse chegar hoje, nesse momento, juntos. Então, eu gostaria de mencionar a Ampara, que não pôde estar aqui hoje, mas a Ampara, além de ser uma associação que une pais, é uma associação que tem um propósito muito importante, que deve ser validado. A Ampara prover terapia para famílias carentes. A Ampara precisa de apoio para amparar. Segunda pessoa, o Pierre já lembrou dele, o seu Newton, que passei minha adolescência lendo os livros dele, tive a chance de conhecê-lo e ouvi a história ouvindo diretamente dele. E é um dos grandes proponentes de tudo isso. Foi a primeira pessoa que se preocupou com a legislação a respeito do autismo. E não tem nada que se pergunte para o seu Newton que ele não saiba responder. E o envolvimento dele sempre é intenso. E gostaria de lembrar também a Berenice Piana, que foi a mãe da Lei Federal para o Autismo, que a lei estadual que foi escrita em 2013 é como se fosse uma pequena parte da lei federal e até hoje lutamos pela regulamentação dela. Então, os pontos que eu gostaria de falar é que tal nos unirmos para lutar por um tratamento efetivo, por uma educação efetiva, em que as pessoas saibam exatamente que o que elas entregam funciona. Isso deveria ser o mínimo que a gente deveria buscar. Então, essa é a ideia. Por que usar a ciência? Porque ela funciona. Acredito que esse seja um bom motivo. Então, eu gostaria de falar da ideia de regulamentar a lei para o autismo no Estado. Ela foi modernizada e ela foi apresentada e teve um parecer desfavorável da saúde. E ela vai ser reapresentada novamente e precisamos do apoio de todos vocês para que isso aconteça. A ideia das mudanças nessa lei serve não só para unir a Secretaria Estadual de Saúde e da Educação, que isso já era previsto, mas também unir a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Como entregar algo que é efetivo sem envolver ciência e tecnologia? Essa é a primeira coisa que deve ser perguntada. como resolver o problema da saúde e educação sem treinamento? Quando o Pierre fala de que nos Estados Unidos... Na Coreia, eu não sou muito familiarizada com as pesquisas e os resultados de lá, mas nos Estados Unidos, sim. Eu faço mestrado em uma universidade nos Estados Unidos e eu tive que buscar fazer o mestrado lá porque o meu país não oferecia o que eu precisava estudar, que era algo que fosse efetivo. Hoje já existem outras iniciativas, mas é o meu dever, dentro da Associação de Ciência no Tratamento do Autismo e é o meu dever dentro da universidade trazer o que existe de mais novo na ciência com adaptação cultural. Quem de nós acredita que pode ser consumidor de ciência se alguém não traduzir essa informação? Esse é o primeiro ponto. Alguém que tem consciência do que deve buscar é um consumidor sábio e essas famílias são altamente vulneráveis. Quando uma família busca no Google o tratamento, vai encontrar mais de 500 opções. e quando você vende algum tratamento, você está querendo dizer o seguinte, vem até mim, eu vou diminuir o sintoma de autismo do seu filho, eu vou curar o sintoma de autismo do seu filho. Eu, como profissional, deveria ter a obrigação de provar que o que eu entrego funciona. Caso contrário, você, familiar, que já fica à mercê dos serviços que a nossa saúde pública tenta entregar, mas não tem treinamento para tal, ou fica à mercê dos planos de saúde. que também não tem a terapia adequada e você continua à mercê. Então, a segunda coisa que envolve treinamento é, sim, nos Estados Unidos a grande base da entrega de terapia e acompanhamento na educação é feita por estagiários, mas não é possível comparar a nossa educação com a educação dos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo que uma pessoa seja formada hoje, tenha sua pós em psicopedagogia ou educação especial, ela aprendeu o mesmo que eu aprendi na faculdade. Eu aprendi na faculdade que o autismo é causado pela mãe. Os estagiários que trabalham comigo aprenderam a mesma coisa. Como dizer que alguém é mais especializado do que o outro, sendo que as pessoas aprenderam a mesma coisa e tiveram aulas na pós-graduação com pessoas que aprenderam a mesma coisa? Independente se é um estagiário ou não, e a minha posição aqui não é dizer se sou favorável ou não, essa pergunta não deve ser feita a mim. Eu, como técnica, tenho que dizer apenas o que eu tenho certeza e tenho como provar. Independente de quem esteja na sala de aula com o seu filho ou oferecer terapia para o seu filho, essa pessoa necessita treinamento. Como planejar esse treinamento, como entregar esse treinamento e como fazer a continuação dele. Uma aula, ouvindo o que um treinador tem para dizer, não capacita alguém. Pesquisas mostram que, do tempo que você passa em uma escola e na nossa educação seriam quatro horas em uma média, isso falando de pessoas neurotípicas, pessoas sem diagnóstico de autismo, apenas 27% do tempo você realmente está aprendendo de verdade. Me questiono como uma pessoa no espectro vai aprender, o quanto menos ela vai aprender. Treinamento é a chave de tudo, mas como buscar esse treinamento? O treinamento também vem da ciência. Ciência trabalha a tecnologia da educação, isso que deve ser entregue para o professor. Existe uma lista enorme de treinamentos que podem ser feitos para professores. E é isso que deve ser dado. E esse treinamento também deve ser feito para quem está na linha de frente da saúde, no SUS. E tudo isso já é possível, já existe um projeto para isso, escrito por uma universidade nos Estados Unidos e que se propõe a vir até o estado do Paraná e treinar quem está na linha de frente do SUS, para que, depois de uma parceria de dois anos, o estado tenha uma máquina capaz de fazer uma autogestão e entregar terapia com base científica para as pessoas que já estão no SUS, terapeutas que já estão trabalhando, crianças e adolescentes e adultos que já estão lá. Esse projeto está pronto e, para que ele possa ser aplicado, precisa da união de todos esses pais e da chance de ter um apoio de quem legisla e de quem executa. tem uma outra coisa que é importante para que isso aconteça. A legislação precisa ser favorável. Então, peço novamente atenção ao apoio na regulamentação da lei do estado do Paraná, a lei de TEA que nós temos, que, se for aprovada da maneira que está, o estado do Paraná terá a lei mais moderna da América Latina. O desejo de todos que estão aqui é que o Paraná seja o pioneiro em tratamento, mas eu gostaria de adicionar tratamento efetivo para as pessoas com autismo. Isso inclui também treinamento de pais. A ideia desse projeto é treinamento de profissionais, principalmente na saúde, mas também na educação, para que o sonho de que tudo isso funcione de maneira conjunta possa ser realizado e não daqui a muito tempo, para agora. Uma última coisa, eu gostaria de lembrá-los o papel do estudo genético nisso. Existem laboratórios e iniciativas em boa parte do mundo que envolvem estudo e mapeamento genético das pessoas no espectro do autismo. Um dos maiores laboratórios no mundo nisso é de brasileiros. São os brasileiros que estão pesquisando a cura do autismo. A lei estadual do Paraná que espera ser regulamentada tem um artigo que fala sobre mapeamento genético quando necessário, quando apontado por um neuropediatro, por um neurologista ou por um geneticista. Isso é de extrema importância. Se nós não fomentarmos ciência e não tivermos mapeamento no material genético dessas pessoas, como pode-se esperar a cura? Então, tentem imaginar que o tratamento do autismo é como se fosse uma moeda que tem dois lados. Quando se fala de cura do autismo, você está falando em fazer medicina personalizada, você está falando em mexer com o DNA de alguém. Esse seria um lado da moeda. E as pesquisas estão trabalhando nisso de maneira muito forte e evoluindo muito bem. O outro lado da moeda é o tratamento efetivo do autismo. É quando nós mudamos nos comportamentos o que a genética disse que deveria ser. E nós temos a capacidade de mudar isso em graus diferentes, mas temos. Enquanto isso, a gente deve fornecer material para a pesquisa no mesmo passo que a gente entrega terapia efetiva, para que essas famílias possam receber o que precisam e o Estado tenha cidadãos independentes exercendo a sua cidadania. Obrigada. Obrigado, Amanda. Sempre brilhante. Eu passo a palavra agora para a Sabrina Mugiati, que é coordenadora do projeto Eu Digo X do Instituto Lico Casimodo. Muito obrigado pela tua presença, Sabrina. Eu que agradeço de ter a oportunidade de ter sido convidada e poder divulgar o quanto é difícil fazer o diagnóstico das crianças com autismo. O projeto Eu Digo X foi criado pelo fato que eu tenho um filho, tenho dois filhos, a Georgia e o Jorge. O Jorge é uma criança autista e foi diagnosticado somente com oito anos com a síndrome do X frágil. 30% das crianças autistas tem a síndrome do X frágil, que é uma deficiência intelectual. Com oito anos, nós resolvemos fazer esse projeto porque a gente viu o quanto é difícil o diagnóstico. Quanto antes o diagnóstico precoce, melhor a qualidade de vida da criança e da família para poder ter um desenvolvimento melhor. e aí a gente iniciou e com isso a gente iniciou divulgação, informação, materiais informativos e hoje o projeto tem uma... faz trabalho com parcerias de... a faculdade PUC, damos palestras nas APAES, nas faculdades, nas escolas, porque quanto antes as professoras a qual as crianças estão iniciando a escola, eles vão poder perceber que as crianças que têm dificuldade no desenvolvimento vão poder chamar os pais para poder avisar a falar para as mães que eles têm o problema. Então, quanto antes fazer o diagnóstico que é... esse é o problema de hoje em dia, é melhor e precisa de aconselhamento e informação e hoje a qualidade de vida das crianças eles não têm se você não tem o diagnóstico. Então, o nosso trabalho é esse, o trabalho do Instituto. A gente fazer essa divulgação e essa informação. E tem feito muito bem a divulgação, tenho visto nas redes sociais, tem feito muito bem, parabéns. É, e a gente faz um trabalho de mapeamento também, temos um site no qual o cadastro, as pessoas entram e a gente pode fazer esse mapeamento. Com isso, a gente consegue fazer o aconselhamento genético que o x-frágil hoje é uma doença genética que transmite de seis a sete gerações. O autismo não, mas a síndrome de x-frágil é uma doença genética e que por isso que esse trabalho é de muita importância, porque não só a criança que está com o problema já não tem o que fazer, mas o restante das famílias precisa fazer o aconselhamento genético. Mas 30% das crianças autistas, das crianças com x-frágil têm o autismo. E isso é muito importante fazer o tratamento, porque não tem cura, mas tem o tratamento para ensinar os profissionais lidarem com as crianças, porque eles não sabem fazer o tratamento. então o Instituto faz um trabalho nesse sentido. Obrigado, viu, Sabrina? Obrigado. Obrigado pela colaboração. Passar a palavra agora para o nosso amigo Renato Ramalho, grande ícone da natação brasileira e fundador do Super Espectro, que é um portal de notícias especializado em Transtorno do Espectro Autista. Obrigado pela presença aqui, Renato. Bom dia. Bom dia, Ney. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa de tratar esse tema. Parabéns a todos os deputados que estão envolvidos. Gostei muito da sua fala, Márcio. Tiago também entendiu o que a defissoria pode fazer. Pira já conheço, já está imerso nessa costa-bandeira, já, inclusive, efetivando algumas leis. Felipe também, aqui do lado, sempre carregando a bandeira dos cidadãos de Curitiba. Hoje, eu queria principalmente cumprimentar as mães e os pais que têm criança com uma necessidade especial em casa. Porque o meu filho do meio, eu gosto de dizer que ele é minha verdade completa, porque ele é autista, o Lourenço, e nós diagnosticamos ele faz três anos, ele está com cinco anos hoje, e a gente vive, então, o dia a dia. Muito mais capacitado e digno da minha presença aqui seria a minha esposa, que ali está, a jornalista Laura, que também é cofundadora do nosso site, que é um site que vem com a seguinte preocupação. O Lourenço tem uma agenda de executivo, ele tem cinco terapias praticamente todos os dias, o levar, trazer, o conflito de informações entre os terapeutas e a falta de informação e de estudos científicos, apontando para um lado, nos fez ter que sair de Curitiba, ir para o exterior, e daí conseguir voltar a Curitiba com a informação correta, e nós temos pessoas muito boas aqui, muito importantes e capacitadas. Mas a gente vê ainda, sente uma desorganização tanto em relação a essas questões de leis, mas principalmente em relação às terapias, porque dentro do espectro autista você tem centenas, se não milhares, de situações particulares. Mas eu cumprimento, então, os pais e as mães, porque está sendo dito que uma mãe com um filho autista e algumas tem até dois em casa, é como se fosse um soldado em guerra. O nível de estresse desta mãe e, eventualmente, deste pai é de um nível de batalha. Então, é um dever do Estado, e eu parabenizo você, Ney, pela essa tentar entender primeiro o problema, para depois tentar legislar de uma forma mais apropriada, e nos traz aqui nessa Casa de Leis, para que a gente possa, então, cumprir com a nossa função, que é tentar explicar um pouco essa questão do dia a dia. Eu tenho aqui comigo mais de 25 leis que estão já em municípios, estados e leis nacionais que já estão em vigor. Algumas delas muito boas, outras que não são tão justas, e se a lei não é justa, ela não é cumprida, porque essa é a função única de uma lei, é fazer justiça. Mas a lei sempre vem muito atrás de uma demanda. Só lembrando, há 150 anos atrás, era a lei que você poderia ter propriedade sobre outro ser humano. Então, a escravidão era legal, mas não era ética. Então, a mudança veio, mas veio por último, infelizmente, o Brasil foi o último país a ter essa lei promulgada quase 100 anos depois dos Estados Unidos, e o último do lado do hemisfério oeste do mundo a abolir. Mas, em relação ao autismo, nós estamos de vanguarda, nós temos uma lei que tem uma oportunidade de ser a lei mais de vanguarda em relação a pessoas com transtorno autista. Então, na minha visão, qual é o dever do Estado? Primeiro entender, para depois legislar, mas cuidar em vários aspectos, primeiro, da pessoa, da criança, ou pessoa, porque algumas pessoas, após diagnosticarem seus filhos, é que se perceberam que foram autistas de alta funcionalidade na sua infância. Aquela pessoa que era, às vezes, tirava a nota mais alta do colégio, ou conseguia recitar uma poesia de memória, ou tinha uma memória fotográfica espetacular, ela está se entendendo hoje como um autista de alta funcionalidade e não sabia. E, entre trancos e barrancos e muito bullying, ela está aqui hoje como um adulto. Então, eu digo, primeiro, a função é cuidar desta pessoa. Depois da família, como eu disse, as mães e os pais, eles têm um desafio hercúleo no dia a dia e o Estado pode aliviar este fardo, assim como faz já com algumas questões de IPI, de ICMS, em questões automotivas para necessidades especiais e o autismo está incluído, mas com outras situações de planos de saúde, isenção eventual de imposto, já que nós estamos falando de um problema de saúde pública, já que temos um a cada 68 pessoas que têm algum grau de autismo. Nos Estados Unidos, hoje, já se fala um em 60, mas aqui no Brasil o dado é um em 68. então nós temos 2 milhões de cidadãos no Brasil com essa situação, que estão afetando os seus lares, então estão deixando às vezes de ser eles mesmos produtivos, mas deixando, como tivemos o depoimento aqui da nossa colega, que deixou de trabalhar para poder cuidar do seu filho. E eu vejo o que acontece lá em casa e as necessidades que nós temos de olhar para isso. Então, repetindo, a pessoa, depois a família e depois os profissionais. E aí, vamos dividir em dois braços, a ciência, que precisa e necessita ser fomentada, mas também os profissionais, porque junto com a ciência, em paralelo, nós necessitamos da necessidade do dia a dia. Não adianta a gente promover um estudo que vai levar dois anos para ser cientificamente provado, nós temos várias situações de remédios, de legislações, de Anvisa, que vão demorar muito tempo. E nós, não é uma corrida contra o tempo, mas sim, quanto antes a gente puder estar interferindo. Então, de forma prática, o Estado pode estar promovendo o workshop, o município pode estar promovendo, porque a gente vê que tem muita gente envolvida e essas pessoas que se envolvem com o autismo é uma bandeira tão nobre que é uma bandeira para o resto da vida. Quando eu tive a oportunidade de conhecer melhor o PIR, há dois anos atrás, e se me permitiu usar o teu exemplo pessoal, PIR, você teve um acidente que foi uma fatalidade, mas você perdeu um braço, mas ganhou uma bandeira, que é uma bandeira muito bonita e é uma bandeira que nós todos estaremos envolvidos para o resto das nossas vidas. E isso dá um propósito e uma força muito grande. Por último, eu queria cumprimentar as entidades todas aqui que estamos todos no mesmo barco, tentando fortalecer esses três pilares que o primeiro parece o mais óbvio que é a conscientização, mas só isso não basta. Nós precisamos ter a efetividade, como minha colega aqui do lado bem pôs, a efetividade de leis, a efetividade de workshops e tratamentos no dia a dia e a efetividade de informação. Por isso, nós criamos ideia da minha esposa, nós, como tivemos entrevistas com alguns médicos no exterior, muitos brasileiros que são respeitados, são sumidades no mundo, inclusive um de Curitiba, que nós tivemos contato, eles participam com informações de qualidade, porque nós fizemos, como todas as famílias aqui, a peregrinação pelo Google, desesperados ficamos, informações conflitantes tivemos, então a gente se comprometeu a ter um site onde você tem a voz do especialista, você tem uma janela lá que é lidando com o luto, porque a forma que nos foi dado o diagnóstico foi uma forma desastrosa, sinto muito, não tenho que ser feito, procure um especialista. E essa falta até de conhecimento até do corpo médico e são médicos particulares, não são médicos da rede pública. E eu gostaria para terminar contar uma história de consultório. Quando o Lorenzo, ele vai na Márcia Carvalho duas vezes por semana e a gente vê uma vez por mês chegar um menino que vem do interior. O seu pai dirige duas horas e ele fica com o seu irmão mais velho e fica esperando na salinha de espera o seu irmãozinho que tem terra ter esta intervenção de uma hora por mês. Essa família do interior se sente abençoada, porque lá não tem ninguém capacitado, mas ela se sente abençoada porque pode dirigir uma hora e meia a duas horas para a Curitiba, esperar mais uma hora, pagar uma consulta a um valor caro e voltar mais duas horas para a sua cidade. Então, aqui, estamos falando por todo o Estado. Curitiba é uma cidade abençoada nesse cenário e quesito. Mas o Paraná, nós temos um problema. Temos pessoas que não têm vale-transporte para poder levar só a criança, o seu filho, que daí precisa de dois, vale-transporte, para poder levar o seu filho até a terapeuta. E são essas pessoas que nós estamos querendo defender aqui. São essas pessoas que precisam, e aí, é um dever do Estado ajudá-las. Porque assim seremos, primeiramente, acho que um país melhor. Eu acredito na nossa legislação, eu tenho uma crença em que eu sou, por enquanto, eu sou pouco acompanhado, mas eu tenho uma crença, e a minha crença é o seguinte, os políticos, na maioria, são muito bons. São inveterados, altruístas, que muitos até colocam as suas vidas familiares em risco para se colocar o seu nome ali e defender uma situação. Alguns poucos colocam, fazem capa de manchete e colocam tudo a perder. mas nós temos aqui dentro dessa casa total inércia e total condição de passar as melhores legislações para dentro desse problema. Muito obrigado. Muito bom, Renato. Muito bom mesmo. Obrigado. Agora é a vez da Fernanda Rosa do Grupo de Pais de Autistas Anjo Azul. Obrigado, viu, Fernanda, pela sua presença aqui. Bom dia. Bom dia. Eu queria agradecer aos senhores deputados, a todo mundo aqui, acho que a maioria me conhece, eu sou assim, de falar bastante. Enfim, eu estou aqui falando um nome, hoje no Anjo Azul nós contamos com 500 famílias, 500 famílias dessas de um poder aquisitivo abaixo praticamente da linha da pobreza. Estou falando de famílias do Sabará, do SIC, que têm filhos autistas, que, como o moço ali falou, não têm o vale-transporte para ir levar. Não têm nada. Estão há dois anos na fila do SUS esperando um neuropediatra ser atendido. Tipo, não tem muita expectativa de vida para essa criança. eu tenho cinco filhos, três adotados, dois biológicos, os biológicos são autistas, os dois, o Marcelo tem 10 anos, a Maria Clara tem 6, o diagnóstico dele veio, o neuropediatra falou para mim assim, mãe, teu filho vai ser uma planta. Tipo, para uma mãe escutar que o filho vai ser uma planta, que se eu desse água e praticamente regasse, ele iria ter uma vida. Bom, eu saí do luto para a luta. Eu digo assim, a gente sai do luto para a luta. Enfim, fui atrás de terapia, consultei o doutor Google, que me deixou mais desesperada do que tudo no mundo. E meu filho, surpreendentemente, aos seis anos, sete meses e treze dias, começou a falar, como se ele tivesse feito aquilo a vida inteira. Hoje, ele tem 10 anos, acompanha o ensino regular, ainda continua com as terapias, vai ser autista para o resto da vida, mas melhorou assim, vamos dizer que 90%. E seria muito bacana se todos conseguissem ter isso, que o Marcelinho teve, inclusão em casa, inclusão na escola, inclusão em tudo. Mas a nossa realidade é muito difícil, muito diferente. Eu estive no interior do Paraná essa semana retrasada, onde existem três cidades, que é a minha família, que são prefeitos, que não são pessoas desinstruídas, que o meu primo olhou para mim e falou, mas o que é o autismo? Se o meu primo falou isso, se um ministro fez o uso da palavra de autismo de uma maneira, assim, leviana, vamos dizer, a gente não pode meio que generalizar. Nós temos o dever de levar informação de qualidade e de graça para essas famílias. Isso é um dever, principalmente dos senhores, olhar para o interior do Paraná, que está pedindo socorro, estão pedindo socorro. É famílias diariamente que eu mostro mensagem do WhatsApp perguntando para mim o que eu posso fazer. Tenho professores da rede pública. Fernanda, você tem alguma coisa que a gente possa usar em sala? Nós não temos. Nós não temos nada, 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 nada. Aí colocam rótulos em nós, assim, de guerreiras especiais. Esses rótulos, muitas vezes, não deixam a gente chorar, dá a impressão que a gente tem que ser, assim, super mães. E nós não somos, nós só somos humanas. O medo é constante com a gente. O medo do amanhã é uma coisa, assim, constante, constante, constante. Nos persegue, a gente aprende a lidar com eles. E o pior, os nossos filhos não são um fardo para nós. Lidar com a sociedade em relação ao preconceito, que é um fardo hoje. As escolas estão, sim, se preparando um pouco mais para receber, mas, assim, a gente tem casos de criança que é agredida dentro de sala de aula. Porque você olha uma criança autista, você não diz. porque a mãe sabe definir quando é uma birra e quando é uma crise. Eu sei, porque eu tenho dois, e a educação vem, sim, antes do autismo, não são crianças, mas, muitas vezes, eu tive, há pouco tempo, uma senhora me chamou a atenção dentro de um shopping durante uma crise da minha filha, que eu quase morri, assim, queria pular nela, mas eu falei, por que eu vou? Ela me falou assim, mãe, educação se dá em casa. Mas a Maria não estava tendo uma birra, ela estava tendo uma crise. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com a sociedade. Agradeço muito a vocês, ao deputado Péricles, que não está aqui, que é um guerreiro também na nossa luta, o PIR, o vereador Felipe. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar, e os senhores que estão aí, que nem a Amanda diz, nós temos que ter ciência em tudo, porque vender cura está absurdo, está absurdo. E, infelizmente, quando a gente recebe, a gente quer a cura, a gente quer, a gente não aceita. O meu sonho era ter outras preocupações às namoradinhas do meu filho, não saber se ele vai ter uma vida produtiva, que eu sempre digo assim, eu comparo o autismo, claro que a gente não pode comparar com nada, com o câncer, mas o câncer, ou você vai ser alvo, você vai morrer. E o autismo? Você não sabe? A gente tem um ponto de interrogação gigantesco, o mapeamento genético, que nem a Amanda disse. É muito caro. Os planos de saúde, a gente tem que implorar. Outro dia disse, eu passei duas horas chorando dentro da Unimed, chorando porque disse que eu tinha vencido um dia antes a liberação da terapia dos meus filhos e eles não queriam. E o médico só atende ele a cada seis meses. Eles não queriam liberar. Eu sentei no meio da Unimed e comecei a chorar, igual uma louca, porque não é fácil. Assim, a Elize tem um filho, você já imaginou com um é difícil, já imaginou com dois? Então, assim, a nossa luta é constante. Os senhores olhassem nós, é que nem eu digo, assim, quem fizer alguma coisa em prol do autismo nesse instante vai construir um legado para o resto da vida, porque o número está vindo avalaçador, avalaçador mesmo. se continuar nessa, daqui a 20 anos vai ser o quê? Um por um? A cada duas crianças que nascer, uma vai se continuar crescendo. Agora, a gente não sabe se está nascendo ou se estão fazendo melhor o diagnóstico. Então, o meu pedido hoje é aqui que vocês olhem, mas olhem com carinho principalmente para o interior do Paraná. O deputado Márcio é de Cascavel, minha região é ali pertinho, eu estudei em Cascavel, no colégio de Freira, mas estudei. Enfim. Eles são literais. O meu filho teve uma prova de conhecimentos gerais, só para vocês terem noção, perguntava assim em que estado o Rio São Francisco corre. Ele respondeu líquido. Você vê? E ele está numa escola boa que eles podiam ter adaptado essa pergunta para ele. Ele respondeu líquido. E eles tiveram que colocar como certo, né? Tipo assim, eles não formularam a pergunta para ele. Então, assim, as escolas têm que se adaptar, a sociedade tem que se adaptar, vocês que estão aí, que têm o poder da caneta. Eu tenho um grupo fechado dentro do Facebook, que eu coloquei assim, as pessoas que têm o diagnóstico e conheçam alguém para poder entrar. Nós estamos com 110 mil pessoas do estado do Paraná. É muita gente para não ser... Nós somos muitos para não sermos olhados. Sabe? É autismo na real. É um grupo fechado dentro do Facebook. Daí é só mandar um convitezinho que a gente aceita. Mas, assim, é muita gente dentro do estado e o interior está pedindo socorro, mais do que a capital. É o interior... Eu digo, assim, com prioridade, que você pode pegar ali da região, de Laranjeiras do Sul até Campina da Lagoa, que ali eu conheço tudo. Está terrível. Está terrível. Está terrível, terrível, terrível. Então, assim, esse é meu apelo para vocês. Porque em Curitiba nós estamos, assim, teoricamente, entre aspas, estamos assessorados. Mas o interior não está nada. Aquilo está um caos. Está um caos de verdade mesmo. E muito obrigado. Acho que não falei muito. Não briguei com ninguém. Está vendo? Muito bem. Está bom? Obrigada. Imagina. Obrigado, viu, Fabiana? Obrigado mesmo. Fernanda, né? Fernanda. Obrigado, viu, Fernanda? E só que você falou do interior, eu percebi também, porque eu postei lá no Face um convite para essa audiência pública e chegaram centenas de pessoas fazendo perguntas, contando que na cidade delas não tinha tratamento. Não tem nada. Não tem informação. Na verdade, acho que o nosso primeiro desafio é transmitir informação para as pessoas. Porque nem isso elas têm. Elas recebem um diagnóstico, vão no Google, lá encontram um monte de informações furadas, tem informações corretas, mas também tem um monte de bobagem, de loucura ali. Se a pessoa, se a mãe ficar, resolver ficar lendo aquilo, fica o dia inteiro lendo, a madrugada inteira lendo, e enlouquece, porque vem notícias de todo tipo ali e muitas são fake news. Outra coisa que eu esqueci de comentar, há menos de um mês, nós tivemos um pai do grupo, do anjo azul que se matou, por conta do segundo diagnóstico do filho. Você sabe dessa história? Por conta do segundo diagnóstico, ficou a mãe com dois filhos e o pai simplesmente não aguentou e tirou a vida. Então, assim, isso está acontecendo, já aconteceu outras vezes, e tem mães ali diariamente que colocam os desabafos ali, que dizem assim, eu estou com vontade de acabar com tudo. E o que é acabar com tudo? é automaticamente tirar a vida e a vida do filho. Então, isso é uma outra coisa, porque a gente pensa muito na criança, mas não pensa, às vezes, na mãe. Então, a gente tem umas parcerias com as psicólogas queridas da vida, que dão auxílio para as mães, fazem rodas de conversa. Então, isso é muito importante também. A família está um pouquinho estruturada. Obrigada. Verdade. Obrigado. Obrigado, viu, Fernanda? Eu quero registrar a presença só do vereador Felipe Braga Cortes, que também é uma pessoa que se dedica muito a essa causa e a educação especial também, nosso amigo. Já vou passar a palavra para a Elize Matos, mas o deputado Marcio tem uma intervenção a fazer. Eu quero só 30 segundos, Ney, para corroborar com o que a Fernanda fala. A gente realizou agora, nos dias 4, 5 e 6, em Cascavel, com a presença da Berenice Piana, fazendo a abertura, foi sensacional, realmente. Enquanto evento, enquanto pessoas atingidas, beneficiadas por tomar conhecimento de algumas coisas que não conheciam, nós abrimos as inscrições, eram 630 vagas, 630 vagas. Eu anunciei no Facebook, uns 15 dias antes, eu falei, até o dia 4 nós devemos ter as 630 inscrições. Em 30 horas, não chegou dois dias, nós tínhamos 852 inscrições. 27 municípios participaram, pela rede social, a transmissão foi feita ao vivo também. Tínhamos 14 mil visualizações, visualizações, não é pessoas atingidas, organicamente, sem posicionamento. Então, para ter uma noção do tamanho realmente, da preocupação e do descaso, a indiferença total do poder público, especialmente no interior do Paraná, e o sofrimento dessas famílias. E lá em Cascavel, a Samanta, que é a presidenta da AMAC, tem três filhos com autismo. Só para te confortar um pouquinho, Fernando. Obrigado, Ney. Obrigado, Marcia. Deixe-me passar a palavra agora para a fundadora do Instituto EcoProject. A tua fama te precede, Elize, porque eu já ouvi falar, e bem, do Instituto. Então, é um grande prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Elize. Pode? Está funcionando? Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço a grande oportunidade de estar aqui presente com todos vocês. Ao deputado Ney, pela iniciativa, ao deputado Márcio Pacheco, por abraçar a nossa casa, ao amigo vereador Pier, que me acolheu de pronto e me ajudou na ação, ao amigo pessoal da família, o deputado Felipe Bregacortes. Eu quero... Tudo o que eu ia dizer foi falado. E na sequência, da necessidade e importância de tratamentos científicos, da necessidade do legislador se sensibilizar, da importância da família, da importância de cuidar primeiro de si para cuidar do seu filho. E tudo isso porque nós vivemos, nós vivemos isso na pele. E a minha busca, depois de ter engatilhado o tratamento do meu filho, depois de ter passado todo o percurso do luto, da depressão, é você olhar a vida com uma nova perspectiva, porque o autismo te transforma de uma maneira positiva para você valorizar outras coisas. Nessa minha busca, eu sempre entendi o esporte como um grande aliado e minha vontade é, e vamos fazer, se Deus quiser, esse centro de desenvolvimento físico para crianças com autismo. Também vi que faltava capacitação. Então, anexo a esse centro, nós vamos construir uma sala multiuso para capacitação de pais profissionais com o que houver de melhor no mundo nós queremos trazer para Curitiba. mas eu ainda senti aquele vazio, o vazio de que quem pode financeiramente tem acesso e quem não pode. Então, foi aí que eu criei o Instituto com esse propósito, de colocar a família como protagonista no tratamento, de aumentar a autoestima dessas crianças, adolescentes e também adultos, de melhorar o prognóstico através da família, da família sabendo como fazer, sabendo como agir e, com isso, diminuir os estigmas na sociedade. Nessa busca, também voltada à ciência, porque não queria nada que não tivesse um embasamento científico forte, encontrei o apoio da Organização Mundial da Saúde através da Autismo Speaks. Busquei o PIR e, em 48 horas, ele conseguiu organizar para que a gente conseguisse trazer, com todos os alimentos que a Organização Mundial da Saúde pedia, conseguíssemos trazer essa capacitação de familiares e cuidadores. Ela é destinada a crianças de 2 a 9 anos que tenham atraso de desenvolvimento, não necessariamente diagnóstico. É uma metodologia cientificamente comprovada, tem todas as validações pré-requisitas para uma Organização Mundial da Saúde abraçar e a cidade pioneira no Brasil é Curitiba. Pretendemos, e agora já sei que conseguimos alcançar o nível nacional, o Ministério da Saúde assumiu o compromisso através da Unifesp, porque tem pesquisa envolvida, assumiu o projeto, enfim, esse programa. Então, agora nós estamos, enfim, comemorando essa futura disseminação. Curitiba vai ser a cidade piloto para o ajuste linguístico e cultural do material. E, funcionando em Curitiba, nós acreditamos que vai funcionar no Brasil todo. Feito isso, eu fico imaginando o papel da família. Então, eu acho que aqui se abre a grande oportunidade de mostrar que as famílias, as mães, os pais, nós temos a capacidade, enquanto sociedade civil, de mostrar a necessidade e, com o apoio da pesquisa e do poder legislativo e também do apoio jurídico, conseguir transformar a nossa sociedade. Porque qual é o objetivo aqui, nós, como pais? É um mundo melhor para os nossos filhos. É a certeza de que o mundo vai os acolher como eles são. Então, no futuro deles, né, Fernanda? Pensando no futuro deles. Então, eu acho que o nosso papel é fomentar políticas públicas, é que as nossas iniciativas entrem como política pública. Acredito que aqui eu gosto muito de alguns exemplos americanos e aqui eu vejo que a gente tem que agir, o papel do Instituto é agir como uma fundação americana mesmo. É trazer, fomentar, instigar, financiar o programa como uma política pública até que o governo se estabilize, até que o governo financie. Então, nessa nossa primeira etapa, a gente considera como uma meta alcançada a visualização internacional do programa e agora já estamos em busca de outras iniciativas que, enfim, que tragam esse mundo melhor para os nossos filhos. Muito bem. Obrigada. Gostaria de registrar a presença da Tatiane Bley, que é da Téa Póio WhatsApp, coordenadora em Curitiba. Cadê a Tatiane? Se a Tatiane quer, se quiser fazer uso da palavra, logo depois do vereador Felipe, tem algum pai, alguma mãe, algum profissional que quer falar? Então, uma, duas, três, quatro pessoas. Eu vou passar para o vereador Felipe e depois eu já vou abrindo para vocês. Obrigado, deputado Ney. Cheguei atrasado, tinha a sessão, o vereador Pir conseguiu sair antes, eu tinha uma votação de um projeto nosso, inclusive, projeto que chega a nós, como chega a cada parlamentar que está aqui, com a ajuda de vocês. Porque a experiência de vocês é fundamental, a gente acaba sendo um agente para poder levar no poder público, na forma legislativa ou mesmo no executivo, as ideias e, enfim, as sugestões de vocês. Nós tínhamos com o doutor Rui Piloto ontem, é um parceiro da Câmara e da minha parte, através do Down, do Reviver Down, onde conectou de eu estar aqui, acredito, em função da própria Reviver e do trabalho que a gente vem desenvolvendo com o Down. E eu quero fazer uma referência aqui ao deputado Ney de Prevoa. Acabamos de passar uma primeira fase no projeto de lei que nós encaminhamos, com a vossa excelência, na questão dos impostos para veículos, para pessoas com Down. E eu vou ser bem breve, e quero comentar a todos que estão aqui, já que eu sei que todos foram citados, dizer que, da nossa parte, assim como do PIR, tenho certeza, e de todos os deputados, é no sentido de contribuir. Fazer uma política de contribuição e não fazer política em cima de um assunto. Acho que isso é fundamental. Acho que a nossa parte, o nosso dever é esse. E eu vejo aqui uma reunião como essa, e falo do deputado Márcio Pacheco, tive na audiência pública, e ele não está presente, eu contactei o pessoal de Cascavel, e foi muito bem falado a respeito desse tema lá também. E dizer que, da nossa parte, nós estamos, até fiz um encaminhamento, o deputado Nele privou semana passada, para que se torne, talvez, um projeto de lei a nível estadual, já que nós fizemos a tentativa, estamos tentando, num projeto municipal, a gente entende que o foco do município não aborda todos do Estado, então, é, de fato, que seja uma ação da Assembleia Legislativa, para que seja identificado, no RG, o espectro autista. A gente contactou com várias pessoas, foi positiva a sinalização, falei agora mesmo com a Elisa, a Elisa é a esposa do nosso amigo Emiliano, não sei se você sabe, mas é da família... Emiliano Matos. E assim, acho que pode ser feito. A nível municipal, fica um tanto quanto difícil, mas nós estamos ajustando o projeto, eu escutei algumas pessoas, e as sugestões, acho que vai também poder, a nível municipal, ter, de alguma forma, uma identificação. Acho que isso é fundamental, existe o preconceito, sim, e acho que o que foi falado aqui, da experiência de vocês, na questão do autismo, que é um pouco diferente, ou talvez bastante diferente do Down, que tem a percepção. No caso do Down, a gente fez uma lei do teste do cariótico, por exemplo. O doutor Rui Piloto nos pediu, e foi feita uma lei, que o teste do cariótico em Curitiba, ele é gratuito e obrigatório. O município, através do HC, faz o teste. Então, tem uma diferença. No caso do autismo, tem tudo o que foi explicado por cada um de vocês. E assim como outras doenças raras, que o doutor Rui Piloto acabou sendo meu professor aí nessa área. Então, eu vejo, primeiro, audiências públicas como essa, como a anterior, que eu tive de fundamental importância, divulgação, essa tratativa de vocês poderem, que têm experiências de filhos, pais, e mesmo na área universitária e acadêmica, para que a gente possa realmente construir projetos que sejam, de fato, factíveis. Eu acho que isso é fundamental. Então, já fica essa sugestão que foi dada, eu sei que o teu pessoal já acolheu, e vão entrar, talvez seja uma maneira que ajude as famílias e, enfim, os que têm o autismo para a identificação, que eu acho que é uma dificuldade que existe. Fora isso, a gente está para contribuir, o PIR tem um trabalho muito legal nessa área, e o que eu quero é poder participar e poder contribuir no sentido favorável. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigado, vereador Felipe. E está catada a sugestão já. Obrigado pela colaboração. Acho que a equipe já está até trabalhando nisso, se eu não me engano. Então, vamos... Tem um microfone sem fio ali. Eu vou pedir para ir passando para cada pai, para cada mãe, daí a pessoa se apresenta e faz suas colocações. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Rafael Formiga, sou terapeuta ocupacional, psicopedagogo. Queria, desde Jaga, parabenizar pelo evento aqui, pela Amanda, que trouxe o projeto dela. E eu queria fazer duas perguntinhas. Uma seria para o deputado, o deputado Ney. A gente não tem, assim, tanto conhecimento da parte política, de como que funcionaria isso, mas de que forma que vai acontecer agora esse projeto adaptado que a doutora Amanda Bueno trouxe para a gente, lá da Universidade da Flórida, como que a gente pode engajar ela para como ver outras parcerias, como o nosso secretário de Estado, enfim, para dar andamento a isso. E a segunda pergunta, eu queria fazer, tem dois vereadores aqui da casa, o Felipe e o Pierre, da seguinte maneira. Antigamente, quando o professor fazia uma capacitação para atender melhor uma criança com autista, ele recebia um, não só autista, mas com qualquer deficiência, ele recebia um abono salarial, ele tinha um aumento em relação a isso. Certo? E o meu questionamento é para o Pierre, principalmente, eu sei que o Felipe, ele votou contra essa situação do reajuste fiscal dos professores, o chamado pacotaço. Eu pergunto para o Pierre, que votou a favor dessa situação. Você não acha, Pierre, que, de repente, nós não estaríamos indo na contramão da capacitação quando a gente tira esses direitos que os professores poderiam ter para capacitar nossas crianças com autismo? Você falou muito na questão de trazer estagiários, o pessoal da parte acadêmica, mas eu acho que, quando a gente vota contra essa questão dos direitos do professor, eles perdem esse direito de capacitação, hoje eles se capacitam, não tem nada mais com isso, então, seria uma descapacitação. Então, esse é o meu questionamento, com todo respeito, já parabenizo também pela oportunidade e pela lei que você criou também, nesse sentido. Obrigado, Rafael. Obrigado. E só em relação à sua pergunta, nós já temos nos reunido com a doutora Amanda, ontem estivemos juntos, e vamos marcar uma reunião dela com o novo secretário de saúde, porque agora mudou, então a esperança aumentou bastante, não é, Amanda? Então, a gente vai marcar uma reunião para tratar desse assunto. O Pierre quer responder a pergunta que foi feita para ele também. Sim, claro. Obrigado, Rafael. É uma pergunta muito oportuna. Com relação aos acadêmicos, no município de Curitiba, hoje são 570 crianças atendidas, são 570 crianças, que são, e o grande ponto aí da capacitação é como fazer para capacitar o acadêmico. Não é simplesmente jogar uma criança dentro de uma sala de aula e dizer para o acadêmico e para o professor se vire. Com relação ao plano de recuperação aprovado na Câmara Municipal, que é o plano que hoje dá o direito ao servidor público, inclusive, de receber o seu salário em dia, porque o município de Curitiba estava passando por um colapso com uma dívida muito grande. Eu acredito que esse é o momento agora de muita serenidade e de muita reflexão. Não há professor nenhum querendo não trabalhar por conta disso. Não há professor nenhum querendo estar fora da sala de aula. E se tiver professor querendo estar fora da sala de aula, me parece que a função equivocada nesse caso é do professor. O professor está dentro da sala de aula tentando contribuir fazendo aquilo que é de seu direito e seu dever e recebendo por aquilo que ele faz, que é o seu salário. Eu concordo que precisariam mais de investimentos em políticas públicas, incentivos aos professores, aos servidores, mas a partir do momento que nós estamos atravessando essa turbulência, o que nós temos que analisar é como fazer. Se não há recurso, se não há dinheiro, então como fazer? O impacto foi feito no município de Curitiba com o plano de recuperação é um impacto que hoje dá o direito, pelo menos, no mínimo, que seria uma vergonha que nós atravessássemos que o Rio de Janeiro atravessou, que hoje paga o 13º salário do servidor de 2016. E isso nós não podemos aceitar. O que eu não posso aceitar é um professor receber o seu salário quando é parcelado, que tem o seu filho numa escola ou que tem uma mãe doente pagando o seu remédio. Eu concordo que existem ajustes a fazer, estamos fazendo, estamos buscando, mas a capacitação que nós estamos buscando hoje é sim no acadêmico, é sim no estagiário, porque é ele que estará presente na sala de aula daqui a um ou dois anos. Eu espero, Rafael, ter respondido um pouco a sua pergunta. Operador Filipe. Eu queria só para contribuir, para não fazer um debate de câmara aqui. Por favor. Por favor, de maneira nenhuma. eu acho que tem dois assuntos que nós temos que tratar na câmara e tentar, junto ao executivo, um entendimento melhor. A questão dos acadêmicos, que tem realmente uma discussão muito grande em relação a isso, que eu acho que a gente tem que aprofundar e realmente acho que não caberia ao acadêmico fazer essa parte de tutor. e a outra que eu vejo com necessidade também de a gente avançar, e isso tem uma discussão muito grande, que é a questão da retenção. É outra questão que eu acho que nós vamos ter que avaliar e não é só no caso do autismo, é todas as deficiências ou doenças que sejam, que é a retenção principalmente para o primeiro ano. Que seja dado direito e não via judicial essa retenção. Nós fizemos um projeto de lei e está tramitando para que não seja dessa forma que o município está fazendo. Mas, enfim, isso são discussões que acho que tem que avançar e faz parte do parlamento a gente discutir sobre isso. Obrigado. Se me permite aí no registro, Ney, de forma breve, a lei, o doutor Tiago está aqui, a lei não fala em nenhum momento que tem que ser professor. A lei deixa muito claro e fala para atender questões de alimentação, higiene e locomoção. É o que diz a lei brasileira de inclusão. Nós não podemos ter um professor para trocar, muitas vezes, fazer um auxílio a essa criança que precisa da higiene, que precisa da alimentação, da troca da fralda. Isso nós não podemos ter um professor única e exclusivamente para este fim. E digo mais, os profissionais de apoio, todos eles são acompanhados como diz a lei brasileira de inclusão, acompanhados por um supervisor. Quem é este supervisor? O professor em sala de aula. Os acadêmicos do município de Curitiba recebem R$ 663,00 e hoje são R$ 556,00 que acompanham 570 crianças. Ou seja, temos uma lacuna de 14 e em breve vamos cumprir. Obrigado, Pir. Nós temos mais mães que querem se manifestar, pais. Por favor, passa o microfone sem fio ali para eles ali. Para aquela senhora ali primeiro de roupa clara ali. Boa tarde. Bom, boa tarde. Eu não estou representando, mas eu vou falar em nome do meu genro porque eu vi a colocação acho que é Fernanda e é o seguinte, exemplo da Elise, o meu genro ele também está montando um centro de excelência em Florianópolis. Ele é formado em método Denver, que é o método de intervenção precoce. E daí ele fez, ele tem um canal gratuito que é justamente de orientar os pais, tem inúmeras aulas inúmeras aulas com ele dando o melhor dele que ele aprendeu na Califórnia com a doutora Celi Rogers. E eu gostaria de passar porque enquanto não se tem instrumentos para que possa atender mais pessoas a internet é um excelente local, é um excelente meio e como eu conheço porque eu tenho neto autista com o autismo filho dele. Então nós temos dentro da própria casa a efetividade do método Denver. Então eu queria passar quem quiser assistir, tem inúmeras aulas, ele faz duas aulas por semana, ele ensina diversas técnicas, diversos problemas também, ele coloca soluções, assim, ele tenta ajudar, que é um canal integrário, é o nome no YouTube e é o canal integrário. Então só isso que eu queria dizer, porque eu estou como avó, embora falem de pai e mãe, eu sou avó e estou agora entrando mais a fundo nesta área para poder lidar com o meu neto. Muito bem. Muito bem. Obrigado. E continue falando bem do genro, tomara que toda sogra siga esse exemplo, não é? Tem, eu vi de uma senhora ao assessor do deputado Márcio, vai falar? Vai falar? Estou falando na condição não de assessor do deputado Márcio, mas de pai do Miguel, que tem cinco anos e tem diagnóstico de autismo. Queria reforçar uma coisa que eu acho importante. na minha opinião, para que a gente avance e, primeiro, parabenizar, deputado Ney, durante as últimas eleições municipais, o senhor foi candidato a prefeito e o senhor, claro, não acompanha todo mundo que lhe apoia, mas quem lhe apoiou acaba se sentindo um pouco mais próximo e vendo a sensibilidade que o senhor tem com relação às questões, principalmente da saúde. Na minha opinião, são um tripé de três coisas que são fundamentais para a gente avançar. Nós temos que ter investimento em tijolo, ou seja, em local físico. Precisamos ter local físico para a criança que está lá em Figueira, cidade de 7 mil habitantes onde eu morei, possa ter atendimento. Nós precisamos ter profissionais para ocupar esse tijolo, para ocupar esse espaço físico e nós precisamos ter qualificação. Frente a isso, muitos programas, eu acho que é fundamental essa união que todo mundo faz aqui, quem está aqui presente, eu sinto falta da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Estadual de Educação, mas, se a gente colocar esse tripé como fundamental, a pesquisa que eu fiz na Lei Orçamentária Anual, eu não encontrei um centavo, não é cem reais, não é mil, eu não encontrei um centavo na Lei Orçamentária Anual destinada à questão do autismo. Nós podemos fazer todos os programas que for, estimular de todas as formas, mas, se nós não colocar recurso público para criar tijolo, contratar pessoas e qualificar essas pessoas vai ser sempre apagando fogo. Então, eu acho que nós temos que nos unir para cobrar na próxima Lei Orçamentária, nos programas, ter recurso público, se nós não tivermos dinheiro, nós não vamos atender as pessoas, porque aqui, quem tem um pouco de condição, tem plano de saúde, vai ali no Encantar, em Curitiba, que não é aquilo que a gente gostaria e tal. E quem mora numa cidade de 5 mil habitantes, de 2 mil habitantes, de 3 mil, que não tem nada, nem particular. Então, ou a gente coloca dinheiro público nisso, ou nós vamos ficar sempre tentando apagar a fogueira. Muito bem. Muito bem. É isso aí. Eu acho que nós temos que nos mobilizar na época da realização do orçamento aqui, que normalmente é no mês de novembro, que são feitas as articulações, e temos que trabalhar juntos nessa questão do orçamento. Você matou a charada, e por aí, se não tiver recurso, a coisa não anda. Senhora, por favor, seu nome e pode... Meu nome é Marta, eu sou servidora da Secretaria de Estado de Saúde e tenho um filho que hoje tem 19 anos e, pela minha condição e pela ajuda da minha família, eu consegui fazer com que o Gustavo chegasse terminar o nível médio. Eu vejo que todas as instituições aqui falam muito na criança, mas hoje eu sou uma mãe que está numa vala, porque, se perguntar para o meu filho em que estado o Rio corre, ele vai dizer que é no estado líquido. portanto, ele não tem condição de prestar um exame vestibular. Portanto, ele não tem condição de ir para uma escola técnica sem que eu tenha que arcar com isso. Eu sou viúva e dependo do meu salário. Então, fica a pergunta, como é que nós vamos tratar o nosso jovem autista? Eu não sei. E pergunto aos senhores, eu tenho uma certa condição, eu tenho um plano de saúde, eu tenho condição de me achegar até certas pessoas públicas, eu sei, deputado, o senhor me conhece, pode não me reconhecer no momento, mas me conhece, de coração, a minha família é Pessuti. Ah, sim, claro. Eu sou irmã do Orlando Pessuti. E eu não tenho condição de... Eu busco uma resposta para isso. Onde eu vou colocar o Gustavo para estudar? Ele terminou o segundo grau porque ele tinha uma professora paiê. ele não tem como fazer, senhor promotor, ele não tem como fazer um vestibular, porque a resposta certamente seria a mesma. O que é que nós vamos fazer com o Gustavo? Inteligência? Fica uma ótima pergunta. Acima do nível. Acima do nível. Mas com todos os tiques de um autista. quero ficar sozinho, quero o meu canto, eu quero o meu mundo, mas gosta de ir para a escola, gosta de estudar. Só que tem interpretação literal de tudo que lhe é ensinada. Deixo a pergunta para os senhores. E gostaria muito. Parece que a doutora Amanda tem uma resposta. Obrigado pela colaboração. obrigada. A sua pergunta é uma pergunta que a gente estava esperando para poder tocar no assunto. Então, muito obrigada. A resposta para essa pergunta é, independente de ser no setor público ou privado, provavelmente treinamento vai ser a resposta que a gente vai dar, não garanto para todas as perguntas, mas para quase todas. Mesmo tendo acesso a um plano de saúde, o plano de saúde não consegue ofertar o profissional especializado para dar conta não só das crianças, mas dos adolescentes e dos adultos que estão no espectro. Para poder falar de treinamento, de novo, a gente tem que oferecer treinamento efetivo para toda essa população. A situação que o seu filho vive, ela não é nada em comum. Peço licença para falar de uma situação que ainda vigora e precisa de atenção. Tive um paciente, nós chamamos de cliente porque eles são ativos no processo, eles não são passivos, mas, enfim, tive um cliente cuja família me procurou quando eu estava para completar 18 anos e me disseram nosso filho terminou o ensino médio com muito custo, extremamente inteligente, mas com inteligência social muito diminuída. Ele teve a sorte de não sofrer bullying. Essa foi a frase dos pais. E agora ele está prestes a completar 18 anos e ele odeia o nome dele porque ele não consegue ouvir o nome que a senhora mencionou, tiques. Enfim, cada um tem suas singularidades. Ele não conseguia ouvir o som do próprio nome. E nós... Ele não tem carteira de identidade, ele não tem conta no banco, ele não consegue fazer nada sozinho, ele não sai de casa porque ele assiste TV, fica cuidando dos próprios interesses, fica na internet, faz passatempos, enfim, e não faz nada que seja funcional. Então, uma pessoa altamente capaz, mas sem funcionalidade. Nós tivemos que entrar com uma ação na justiça para mudar o nome dele e para que ele tivesse a capacidade de entrar na faculdade. Para ele poder se manter, ele precisa de apoio. Ele está em uma faculdade em que a gente escolheu de forma bem específica para que fique perto de nós, perto da família, perto dos profissionais. E eu não o atendo hoje, ele mesmo se deu alta, mas nós nos falamos com certa frequência. E ele passou por uma situação muito grave na faculdade. Vieram me dizer porque nós planejamos olhos dentro da universidade. Um desses olhos veio nos dizer que ele se incomoda muito com alguns barulhos e com erros de gramática. E ele não deixa nenhum deles passar. Num desses momentos em que ele levantou e corrigiu uma das alunas, uma outra aluna levantou e o imitou. não só no tom de voz, não só no conteúdo, mas nos trejeitos. Ele se sentiu profundamente ofendido, mas não tinha a menor ideia do que fazer e não soube pedir ajuda. E isso chegou até nós, porque nós temos cuidados dentro da universidade. Essas pessoas, mesmo tendo o que a gente chama de cognitivo preservado, enfim, não gosto muito de usar essa palavra, mas é o mais coloquial, eles precisam de apoio na socialização. sem isso, ele não seria uma pessoa que está na universidade, se mantém na universidade, ele tem uma conta no banco, ele tem o seu CPF, ele tem a sua carteira de identidade, assina o próprio nome, faz transações bancárias e anda sozinho na rua. Mas nós tivemos que escolher os caminhos que ele trilha, depois nós combinamos, ele sabia, mas nós estávamos o seguindo com consentimento, nada se faz sem consentimento. Para que ele pudesse chegar onde chegou, então, sempre existe a capacidade, mas não existe a capacitação e é por isso que nós temos que lutar. Obrigado, Amanda. Temos mais pessoas inscritas para falar. Duas ou três pessoas? Duas? Senhora? Boa tarde, senhor deputado. Boa tarde a todos. Meu nome é Rita de Cássia Armstrong, eu tenho um filho, Henrique, que hoje está com 21 anos. O Henrique, até os dois anos de idade, ele não falava. E eu, mestre em matemática e uma carreira promissora, abandonei para poder me dedicar ao meu filho. O Henrique foi diagnosticado com não autismo pelo doutor Sérgio Antoniuk, apesar de eu pesquisar e ver que ele tinha os tics e se enquadrava dentro de alguns itens. Nossa busca foi incansável. Gastamos e nos desgastamos em busca da cura ou do diagnóstico para o nosso filho. Com 12 anos de idade, nós conseguimos que... Eu preciso ficar em pé. Muito obrigada. Com 12 anos de idade do Henrique, nós conseguimos uma consulta com o doutor Nelson Gershon, que logo nos deu o diagnóstico de aspecto de autismo. Asperger. Primeiro momento, o luto. E depois, a luta. Só que essa luta vem até hoje. Vários especialistas nos garantiram que o meu filho não conseguiria ser alfabetizado. Eu alfabetizei meu filho. Vários especialistas nos garantiram que meu filho não conseguiria chegar ao ensino médio. Que nos preparássemos porque nós teríamos que sustentá-lo e conduzi-lo pela mão para o resto da vida. Hoje, o Henrique tem 21 anos e está no terceiro ano de Engenharia Mecânica da Universidade Positivo. Passou em três vestibulares. PUC, Positivo e FAE. Engenharia Civil na FAE, Engenharia Mecânica no Positivo e Tecnologia da Computação, eu acho, na PUC. Optamos pela Universidade Positivo porque lá existia um centro de inclusão. Por que eu estou aqui hoje? Porque a minha luta continua. esse centro de inclusão é uma utopia. Não funciona. E não é só por falta de treinamento, não. Também por falta de treinamento. Mas por falta de boa vontade. As pessoas não querem se incomodar. As pessoas não querem ter que trabalhar. O aluno que dá trabalho não interessa para a instituição. Existem reuniões que fazem lá, montam equipes, mas é tudo fachada. Ontem, a minha filha, que se formou recentemente em medicina, pegou um emprego em Mandirituba, num posto de saúde. Qualquer coisa do espigão. E como nós estávamos com um carro só, então eu deixaria ela para que uma colega, que também é médica, recém-formada, que está numa tal de areia branca, dá carona todo dia e assim elas vão para esse posto. É bem sacrificoso. Por que, filha, que você está fazendo isso? Porque lá eu estou encontrando pessoas que precisam de mim. Graças a Deus, minha filha pensa assim, até que ela passe na residência. O Henrique, como autista e todos sabem, o autista, ele fala só a verdade. Ele não mente. O autista, se você disser que vai chover canivete, ele diz que vai chover canivete. E que se cuide. E ele tem acompanhado os relatos da minha filha dos casos que ela tem conseguido um sucesso com três pacientes lá. E isso está motivando a carreira de médica dela. E não é pelo dinheiro, não é pelo sacrifício dessa estrada sinuosa que ela pega todos os dias, levanta às cinco horas da manhã e chega às oito da noite em casa. Não é por isso, mas por esse sucesso que ela está tendo na carreira profissional e no aprendizado. E o Henrique ouve, e ele considera muito isso. Porque tudo o autista, ele é muito correto. Ele fica indignado quando ele vê uma injustiça. Na política, então, quando ele ouve essas coisas, ele não se conforma. Não é mesmo? Então, o Henrique não é diferente. Ele é autista. E quando ele ouviu que a minha filha precisava estar urgente no posto ontem, porque havia um paciente que ela estava tratando que precisava dela, ele disse, deixe, eu não vou para a faculdade hoje. Vamos levar a Laís. mas, em um determinado ponto da estrada, ele lembrou que ele tinha que comunicar ao grupo, que ele faz parte do trabalho em grupo, que ele não iria. Então, ligamos para o centro de apoio e inclusão da universidade e falamos com a psicóloga. Por favor, explicamos a nossa rotina e a nossa situação. Ela disse que nada podia fazer. Por quê? O que eu ouço do meu filho desde que ele entrou nessa universidade que nós escolhemos e optamos porque tem um centro de apoio e inclusão? O que eu ouço? Ele tem que ter o telefone. Ele que tem que saber. Ele que tem que ter responsabilidade. Não, eu não posso fazer isso. Minha filha indignada pegou o telefone e tentou explicar os termos técnicos de médica. Não, não estou entendendo. O Henrique não soube se expressar e eu não tenho como ir atrás desse aluno. Peguei eu, então, o telefone. Eu já tinha visto na internet, no Facebook, que aqui na Assembleia estava tendo algo, graças a Deus. Porque até então, como eu disse, a minha luta era sozinha. e ela disse que não podia, que ela não tinha como ir atrás. Eu falei, mas você está aí na universidade, tem como? Você não é o centro de apoio do meu filho? Nesse momento, ele não está conseguindo, ele quer se justificar. Porque isso ia gerar o quê? A dificuldade de relacionamento ao qual o autista tem com o grupo. E as consequências, todo mundo sabe, quando um autista fica nervoso, quando ele é contradito, o que acontece? Quando você contradiz a um autista, o que acontece? Vem as consequências. Os tics são mais fortes, todo o quadro se agrava. Aí eu falei assim para ela, Isabelle, você pode fazer esse favor de dar o apoio que o meu filho está precisando neste momento, ou eu tenho que levar o caso à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná? Impressionante, gente, como ela entendeu tudo na hora. Foi incrível. Ela disse, Rita, pode deixar que eu vou resolver, tá? Por isso que eu estou aqui hoje. Por favor, nós precisamos de leis. Porque boa vontade ninguém tem. Ninguém quer se incomodar. Eu sou professora. O professor não quer aquele aluno que incomoda. Ele quer chegar lá, ele quer dar a matéria, ele quer receber o salário no final do mês. Tá? Então, ninguém vai comprar a briga. Nós precisamos de leis. Minha briga vem e eu me pautei durante anos com leis que eu ia buscar lá fora. Na Holanda, no México, graças à internet, nos Estados Unidos. Com reportagens que eu fazia na Gazeta do Povo, saia e corriam atrás de mim porque todo mundo tem medo da imprensa. Por favor, eu estou aqui pedindo que leis, porque eu não tenho mais como lutar pelo meu filho lá na universidade. É um descaso, é uma mentira, é uma utopia. Pegando o gancho da Marta que veio aqui, temos filhos adolescentes que são potências, inteligência que pode contribuir para a sociedade, para a saúde, para a tecnologia. No caso, o meu filho que é engenheiro mecânico. Mas eles são deixados de lado. Eles não são motivados. Eles não são incentivados. eles não são apoiados. É como eles dizem, eles falam para o meu filho como se diz para um aleijado, você não conseguiu chegar até aqui porque você não tem uma perna. É assim que são tratados. Eu nem sei como é na rede pública, porque sempre fui da rede privada, mas penso o seguinte, que se tivermos leis, aí sim a coisa vai ser diferente. Para os pais, para as mães e também para os nossos autistas. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado pela colaboração e realmente mandem para nós ideias de leis, sugestões de leis que nós estamos dispostos a encampar essas ideias e inclusive a brigar para que elas sejam cumpridas, a lutar realmente com veemência. Por favor. Muito bem, meu nome é Roberto. Obrigado pela participação, Roberto. Conhecido por Roberto, sou assessor do deputado Périx Mello, e a gente vem trabalhando na questão do autismo já desde 2012. E eu queria colocar... Primeiro, eu queria fazer um convite a todos e a todas. Na segunda e terça, semana que vem, nós temos um seminário internacional aqui nessa casa, no plenário. Vamos estar com a Fátima Dequante, que vem da Holanda, trazendo a questão das políticas públicas da Holanda, que já tem política desde os anos 60. A Holanda está lá na frente em relação à discussão do autismo e é uma brasileira que mora lá há já há alguns anos. Há alguns anos, não. Há décadas, na verdade. Vamos estar. a Berenice Piana estará aqui conosco, que é... Exatamente. Em relação à Lei Federal do Autismo, e que ajudou a construir a lei do Estado do Paraná. Ela é prima do Périx, de Mello, do deputado, e foi a partir daí que o Périx, inclusive, também começou a entrar nessa discussão. discussão. E, em terceiro, verá a Kenia Deial, que é autista, mãe de autista e escritora, é uma gaúcha, que vem dar o seu testemunho de vida. Serão dois dias. No primeiro dia, nós vamos discutir a questão de políticas públicas da Holanda e a questão aqui no Brasil. Como é que as políticas públicas estão... Queria dizer para a mãe, inclusive, falando de políticas públicas, aqui nós devemos ter, mais ou menos, umas oito ou nove leis, projetos de leis, aqui nessa casa. Fora, aquele assessor do... Márcio Pacheco, queria dizer que nós temos uma emenda de texto sobre a questão de autismo, inclusive, falando dessa, do projeto que a Amanda fala para nível de Estado, questão de pirâmide para que a formação seja feita efetivamente e que possa chegar, inclusive, nesses lugares, tanto na área de educação quanto na área de saúde ligada à ABBA, que é uma questão que é o que defendemos como a saída efetiva para a cura do autismo. A gente acredita nisso. E, em terceiro, então, eu queria dizer que, no segundo dia, ou melhor, antes, eu queria dizer de uma lei que o deputado, eu até, esses dias, encontrei no corredor, nós paramos e conversávamos, que o deputado Neilei Prevô fez, que é sobre a questão do Emichat. Emichat, que é a questão do questionário. Essa lei acabou sendo, não foi aprovada, porque houve um parecer da comissão, eu fui atrás dos pareceres, eu fui atrás do parecer da Secretaria Estadual de Saúde, que dizia que existiam vários outros e que não precisava ser exatamente aquele. Eu estive com a Amanda conversando sobre esse projeto que a gente quer ver implantado aqui, que falava em relação de marcar mais reunião com o secretário de saúde, estaremos juntos. e conversávamos com a Superintendência da Saúde, onde eu nos dizia, não, nós entendemos sendo interessante, nós não temos número, não sabemos exatamente quanto. É um grande problema. E aí, eu conversei até com a Berine Espiana sobre isso. A Berine falou assim, acho que interessante, o Emichat, ela falava do ESAT também, que poderiam ser dois, que um complementaria o outro. O teu projeto de lei fala do Emichat, mas nós podemos incluir o ESAT e fazer de novo esse mesmo projeto. Nós conversávamos sobre aprovar isso lá na Secretaria da Saúde. Entendemos que o teu projeto de lei é importante. E nós estamos discutindo uma outra coisa que eu sei que também você também tem bastante, posso chamar de você, não é? Claro. Tem interesse que é, nós queremos, a pastoral da criança ter um trabalho muito importante ligado à questão da mortalidade infantil. E a gente entende que é muito importante envolvermos a igreja nesse processo. Eu sou um cara ligado à igreja, ligado a leigos, ao movimento laical. E a gente vem discutindo a questão de criarmos uma pastoral do autismo. Ou criarmos uma pastoral ligada a uma pastoral da saúde e depois emancipar e criar a pastoral do autismo. A gente está discutindo isso dentro da dimensão social da igreja católica e chamamos as outras igrejas para que também façam. Mas sabem o que fazer. Esse é o processo. Quer dizer, nós temos que fazer aquilo que a palavra que a Amanda mais usa. treinamento. Nós temos que treinar. Nós temos que treinar e não é simplesmente sair por aí e ir fazendo qualquer coisa. Mas tem que saber o tema lógico, tem um caminho de fazer isso. Bom, no segundo dia do seminário internacional que nós vamos ter na semana que vem, na segunda e terça-feira, nós vamos ter um assunto muito sério, que é a questão da moradia assistida e autismo adulto. Nesse dia, porque acontece o seguinte, as crianças autistas crescem, gente. E os pais, eu tenho aqui no meu WhatsApp, um pai, eu recebi, um pai dizendo assim, a minha preocupação é quando eu morro. Meus filhos vão parar aonde? Enquanto são pequenos, tudo bem, eu estou aqui do lado para poder atender. Depois que eu crescer, depois que eu falecer, quem vai ficar cuidando dele? Na semana passada, nós recebemos uma visita de uma entidade que eu conheci a partir da audiência que vocês promoveram lá do Márcio Pacheco, que foi o pessoal da Abraça, que trabalha com a questão dos direitos humanos. Eles estavam colocando, eles trabalham no Brasil inteiro, que em alguns lugares as crianças, os adultos que estão em albergues, que na verdade são verdadeiros marincômios, estão presas as crianças, estão presas. Ou seja, qual é a saída disso? Qual é a saída? Nós vamos fazer uma verificação aqui no Paraná dessas casas. Eu gostaria de contar inclusive com o apoio da Defensoria Pública para a gente poder dialogar e ver isso. Acho que isso é muito importante a gente trabalhar. Então, eu quero dizer o seguinte, participem, dialoguem, vamos juntos, nós somos solidários a essa enfrentada. O Pérez gostaria muito de estar aqui, mas ele teve um outro compromisso, mas queremos parabenizar pelo ato. Obrigado. obrigado, viu, Roberto? Obrigado e, olha, parabéns. Manda um abraço para o deputado Péricles. A gente sabe que ele é um lutador incansável da causa aqui na Assembleia e vamos ajudar. E vamos ajudar também a divulgar esse seminário. Pedir para a minha esposa Karina, que está em vários grupos, participando, junto com as amigas, com a Tatiana, com a Laura, para ajudar a divulgar ao máximo que for possível esse seminário importantíssimo que o deputado Péricles está realizando. sobre tudo que foi dito aqui, eu estava vendo um texto que a Karina separou. Na verdade, ele foi publicado já há algum tempo atrás, mas olhem como os outros países, Amanda, estão avançados em termos de debate, de discussão sobre o autismo. Diz aqui, 50 tons de azul. O conceito autismo vem se modificando com os anos, é um alvo em movimento. já não representa o mesmo que era há alguns anos. A abrangência do autismo serve a propósitos diferentes e até como ferramenta política. Por exemplo, a democrata e candidata ao governo dos Estados Unidos, Hillary Clinton, isso foi antes da eleição do Trump, lançou recentemente seu plano de ação para autistas. Então, olha a diferença lá nos Estados Unidos, Roberto, o candidato a presidente da República quer dizer, o líder do mundo livre, ele tem que ter na campanha um plano para a área de autismo, coisa que aqui no Brasil nunca vi ser discutido em campanha presidencial, em campanha de governador, em campanha de prefeito. E nós temos que fazer com que passem a discutir isso. Diz mais adiante o texto, diferentemente do que acontecia no passado, o plano agora foca a oferta de serviços. Você tocou nisso. Principalmente para a população adulta, negligenciada por muito tempo através de escolas e trabalhos que sejam mais acessíveis. Isso é ótimo, mas existe outra coisa que chama atenção. Não se fala abertamente em cura dos sintomas ou tratamento como se falava antes. Existe um contraste com planos propostos no passado, tanto pelos republicanos como democratas. É uma mudança radical de postura que não aconteceu com o mal de Parkinson, Alzheimer, câncer ou qualquer outra condição patológica humana. Para essas doenças, o tratamento ainda é o carro-chefe. A atitude de Hillary é influenciada pelo movimento da neurodiversidade. O único problema com esse movimento é que ele pode ser polarizador, principalmente no que diz respeito à prioridade de verbas públicas. A questão da neurodiversidade tem sido defendida, principalmente por diversos autistas menos severos, que não percebem o autismo como algo completamente negativo e argumentam que a sociedade se beneficiaria ao celebrar mais essa inclusão. Aí é o autista leve, que era chamado até pouco de Asper, a pessoa que tem a síndrome de Asperger, na qual eu, inclusive, provavelmente me incluo. O espectro abrange também os casos mais severos, muitos não verbais e incapazes de se manifestar, seja pela fala, seja pelo voto. Para esse outro polo autista, a independência do autismo é prioridade. A busca dessa independência não deve jamais ser confundida com uma atitude eugenista, como pregam alguns extremistas. para ajudar os autistas mais severos é preciso estudar a biologia do autismo e procurar formas de encontrar a cura dos sintomas, tratar ou reverter os efeitos mais corrosivos do autismo e buscar soluções para as comorbidades do espectro, como problemas gastrointestinais ou risco de epilepsia, por exemplo. Para que isso aconteça, porém, é necessário investimento significante e contínuo em pesquisa fundamental para que se encontre em perspectivas translacionais. Além disso, esse investimento deve cobrir os custos com ensaios clínicos, o que no autismo é sabidamente mais caro, justamente por causa da variabilidade clínica. Dá para entender por que os mais radicais da neurodiversidade evitam falar em doença ou cura dos sintomas e levantam a bandeira da acessibilidade e inclusão a qualquer custo. No mundo ideal, com fontes de fomento graves o suficiente, seriam feitos os investimentos nas duas frentes, na inclusão e serviços, assim como na pesquisa e cura do autismo. O autismo nos faz pensar em adversidades e diversidades ao mesmo tempo. A dicotomia do mundo digital somado à intolerância humana são ingredientes perigosos demais e com potencial de agravar ainda mais o discurso polarizado e radical. Mas sou otimista, é muito provável que no futuro o autismo como definição não exista mais e seja lembrado apenas como um conceito nebuloso numa era pré-genética personalizada. A estratificação genética dos casos de autismo irá, com toda certeza, ajudar a todos no espectro. É um profissional aqui, Alison Motri, que escreveu esse texto, acho interessantíssimo e fiz questão de ler para vocês verem como é importante se cobrar políticas públicas sobre o assunto. Você me permite? Claro, Filipe. Atribuindo até para o jantar da hora, eu queria fazer um convite a vocês, hoje o WhatsApp fica toda hora ligado aqui. Falei para a Amanda, falei para a Elize e Renato Ramalho, acho que pouca gente conhece, eu tive a oportunidade de conhecer, foi por coincidência, um projeto do governo federal que se chama Sala Funcional. Alguém conhece? Pois é. É um projeto do governo federal e aqui o Ministério Público, é um projeto do governo federal de 2008. O Paraná começou a atuar com isso há uns dois, três anos atrás. São salas funcionais dentro de escolas estaduais abertas a todo o público e cada sala funcional tem uma característica. A sala funcional que eu conheci, da professora Kelly, que é professora da Federal, eu vou bem rápido fazer esse convite para não... Quarta-feira que vem, vocês estão todos convidados na escola Dom Pedro II na Avenida Batel, aquela escola antiga, tem uma sala funcional que é focada em deficiência visual. Mas a ideia é ir lá, porque a professora Kelly, além de ser professora do Estado, é da Federal e ela é uma coordenadora disso aqui em Curitiba. E tem salas, aqui eu vou ler para vocês, que é focada para o autismo também, para déficit de atenção, transtornos funcionais específicos e autismo. eu vi isso por causa do que a Marta falou sobre a questão do ensino fundamental e lá eu vi, eu vi, presenciei, além de alunos do fundamental se capacitando para fazer vestibular, tem professores da Universidade Federal sendo capacitados para dar aula para engenharia civil, engenharia mecânica para deficientes visuais. Então, eu quis só dizer, a sala funcional existe, quarta-feira que vem nós vamos lá à tarde, aí a gente se conecta para vocês entenderem e ela, através da professora, indicar como que, onde que é a sala funcional específica para o autismo. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Felipe. Viviane, né? Pode falar, Viviane. Bom dia. Obrigado pela tua presença. Bom dia. Meu nome é Viviane, eu sou mãe de uma menina de quatro anos com autismo, uma família com algumas pessoas no espectro. Bom, eu gostaria de falar um pouco do meu drama pessoal, mas eu acho que não vai fazer... O drama é de muitas famílias, não é? É muito parecido. Bom, minha filha não tem local para terapia, são pouquíssimos profissionais. E eu vou direto ao ponto, acho que está todo mundo cansado. Eu acho que uma maneira de solucionar e resolver o problema das famílias, a questão dos planos de saúde. Meu marido, trabalhando na Justiça Federal, participou segunda-feira agora de uma audiência que teve entre os planos de saúde e a Justiça. Os planos de saúde estão se armando de todas as formas para não pagar as terapias, porque acontece que hoje os profissionais cobram R$ 200,00 a hora, os pais, às vezes, têm que pagar a particular, eu pagava a particular, é uma fortuna, e às vezes, a gente não tem o que a gente está precisando, os pais estão ali desesperados. Uma maneira de resolver isso seria o investimento público, o financiamento público de formação de profissionais, de terapeutas. E construção, como o outro pai já falou, centros e mais horas para as pessoas. Por quê? Porque daí a gente saturaria o mercado de profissionais, o preço cai, todo mundo fica feliz. Claro, talvez alguns profissionais não fiquem felizes, mas as famílias, certamente, os planos, vai melhorar. A gente precisa na capacitação de profissionais, e claro, com muita qualidade, que as nossas crianças merecem. Está certo, Viviane, muito bem colocado, está registrado aqui, parabéns. Mais alguém? Caso contrário, eu vou encerrar, até porque me parece que tem reunião de uma outra comissão nessa sala aqui daqui a pouco. Então, muito obrigado a todos e vamos continuar conversando unidos por essa causa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.